Abertura da reunião especial de lançamento do Seminário Técnico Crise Climática em Minas Gerais, desafios na convivência com a seca e a chuva extrema. Os trabalhos estão sendo conduzidos pelo presidente da Casa, deputado Tadeu Martins Leite. Vamos acompanhar. Marília Carvalho de Mello. Quero convidar também o magnífico reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, nesta mesa, representando todas as universidades, institutos federais, parceiros desse Seminário Técnico, professor Wagner de Paula Santiago. Convidar o doutor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, representando também, neste ato, o nosso Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O doutor Carlos está a caminho. Daqui a pouco ele chega. Tenho que convidar também, neste momento, o senhor Marco Aurélio Cruco Afonso, diretor-presidente do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, BHTEC. Aplausos. 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 Agora sim, quero convidar o doutor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente. Seja bem-vindo mais uma vez a esta casa, doutor Carlos. Quero convidar também, para que se faça presente nesta mesa, a senhora Michele Simões Reboita, professora do curso de Ciência Atmosféricas da Universidade Federal de Itajubá, doutora em Meteorologia pela Universidade de São Paulo, integrante do Grupo de Pesquisa em Meteorologia Tropical da Organização Meteorológica Mundial. Seja bem-vinda, doutora Michele. Convidar também a Ana Paula Melo, engenheira ambiental, assessora de sustentabilidade da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, integrante dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos e das Comissões Nacionais de Meio Ambiente e de Irrigação. Quero convidar o senhor Bernardo Campolina, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Geografia pela Universidade de São Paulo, vice-diretor do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Seja bem-vindo também. E, da mesma forma, convidar a senhora Cleia de Fátima, engenheira agrônoma, representante da articulação do Semiárido Mineiro e do Programa Convivência com o Semiárido da Caritas de Ocesana de Araçuaí. Seja bem-vinda da mesma forma. Peço licença para cumprimentar, neste momento, as deputadas e deputados aqui presentes, que se fazem presença de uma discussão tão importante como essa do nosso Estado de Minas Gerais. Agradecer muito a presença do nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, aqui da Assembleia Legislativa, o deputado Tito Torres. Comentar e agradecer a presença do deputado Rodrigo Lopes. Agradecer a presença também do deputado Mauro Tramonte, que se faz presente neste momento. Deputado Bosco, muito obrigado por sua presença e participação neste seminário tão importante. Deputado Gil Pereira, presidente da nossa Comissão de Minas e Energia, também desta Casa. Cumprimentar o líder da minoria aqui, deputado doutor Jean Freire. Comentar a minha primeira vice-presidenta desta Casa, deputada Leninha. Muito obrigado pela presença. Deputado Coronel Sandro, que vejo aqui presente também neste seminário. Durante a nossa abertura, nosso início, eu vou citando também várias entidades, institutos, instituições que fazem parte deste momento com todos nós aqui. Destina-se esta reunião a marcar o lançamento e o início dos trabalhos do Seminário Técnico Crise Climática em Minas Gerais, Desafios na Convivência com a Seca e a Chuva Extrema, que tem como objetivo geral elaborar uma agenda para a atuação da Assembleia em relação aos desafios da crise climática em Minas Gerais, promovendo um amplo espaço de discussão e de proposição de subsídios para aperfeiçoar e fiscalizar as políticas públicas relacionadas à convivência com a seca e ao enfrentamento das inundações no território mineiro. Quero convidar todos, neste momento, antes de nós iniciarmos, para que possamos assistir um breve vídeo feito pela TV Assembleia que mostra a importância da discussão desse tema que vamos iniciar neste momento aqui na Assembleia. Uma onda de calor e baixa. O BH registrou a maior temperatura da história. O Instituto Nacional de Meteorologia lançou dois novos alertas para a forte chuva. Tem tempos que podem chegar a 100 km por hora. Meu Deus, o que é isso? Quem me moca, minha casa? Tornado, tornado. Minha Nossa Senhora, está voando tudo até. Pessoas desabrigadas. Olha que cena. Olha como é que a água vem. Olha a fúria, está dando peso. Olha o outro carro, gente. Olha ali. Olha o outro carro, olha. Olha o outro carro. Tem um velho, porra. Porra de Deus, alguém pode ajudar? Gigante, mostrado. Não saia, não saia. Aí, a estátua caiu, olha. A torre caiu, a torre caiu. Três corações, gente, olha. A pista de metáfora, só gelo. Que loucura, meu Deus, gente. Temperatura mais alta, já registrada no país, em Araçuaí, chegou aos 44,8 graus. Não é uma gota. Nada. É pegar com Deus, né? Se faltar essa água para nós aqui, faltou tudo. As temperaturas podem ficar até 5 graus acima da média. Nós estamos só plantando e perdendo e sequeirão. Minas Gerais está em alerta. Minas Gerais está em alerta. O vídeo que acabamos de assistir deixa clara a gravidade dos desafios que vivemos. Os extremos climáticos provocados pelo aquecimento global são a maior ameaça já enfrentada pela humanidade e em toda a história, de acordo com cientistas, o que está em jogo é a nossa sobrevivência. Entre outros fenômenos, são resultados deste aquecimento as secas mais prolongadas e as chuvas mais intensas. Aparentemente antagônicas, a chuva e a seca convergem para formar um panorama desafiador. Vivemos uma nova época em que o homem interfere na natureza mais do que os fenômenos naturais. E teremos de conviver, portanto, por muito tempo com essa realidade e suas consequências. E é daí que surge a expressão convivência. Segundo dados da Organização Meteorológica Mundial, o ano de 2023 foi o mais quente de todos os tempos. O Brasil também registrou a maior temperatura da história no ano passado. Minas Gerais foi o estado que mais esquentou e Belo Horizonte a capital que mais aqueceu no país. Das 20 cidades com maior aumento de temperatura, uma está na Bahia e as outras 19 estão em Minas, quase todas no Norte e no Jequitonha. A crise climática tem afetado seriamente a saúde pública, a habitação e a segurança hídrica da população, assim como a capacidade de produção de alimentos, o que prejudica principalmente as populações mais vulneráveis. Perdas com a estiagem, por exemplo, no Norte, Nordeste e Noroeste de Minas, afetam mais de 320 mil produtores no fim do ano passado e comprometeram o abastecimento de água de quase 80% das propriedades rurais. Ao mesmo tempo, em outras regiões do estado, milhares de pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas e diversos municípios decretaram estado de emergência ou calamidade pública em função de desastres causados pelas chuvas. A dívida pública de Minas, com a União, continua sendo ainda o grande desafio do nosso estado e, na minha opinião, o principal problema que ainda temos que enfrentar e estamos no caminho de conseguir essa solução final. A busca por essa solução definitiva para o pagamento dessas dívidas ainda é a nossa prioridade. Mas esse parlamento não pode fechar os olhos para outros problemas que esse cenário climático impõe a todos os mineiros. Dessa forma, a Assembleia de Minas apontou também, como uma das suas missões fundamentais para 2024, a preparação de uma agenda de políticas públicas necessárias à convivência com os efeitos da seca e da chuva extrema. Diante de tão grande problema, todos precisam repensar suas responsabilidades. Precisamos buscar ações estruturantes e coletivas, tanto governamentais quanto comunitárias. Essa é uma questão assumida pelo Parlamento Mineiro. Dados do IBGE deste ano mostram que os números de municípios mineiros que compõem o semiárido saltou de 97, deputado Gil, para 217 na última década, significando que mais cidades passaram a conviver com altas temperaturas, poucas chuvas e a escassez hídrica. A falta de chuva vem acumulando prejuízos nas lavouras e na pecuária do norte de Minas, desde 2011. E vai lembrar também o episódio da seca no sul e no sudoeste do estado, que castigou, caro Rodrigo, os cafeicultores dessas regiões em 2020. As inundações e grandes enxurradas decorrentes das chuvas intensas causam problemas na cidade e também no campo, principalmente em áreas mal planejadas e de ocupação equivocada, causando destruição de vidas e de patrimônio. Em síntese, estamos frente a frente com um cenário muito preocupante. Mas, por outro lado, precisamos lembrar do que disse o nosso naturalista David Attenborough. Nunca tivemos tanta consciência do que estamos fazendo com o planeta e jamais tivemos tanto poder para fazer algo sobre isso. Muitas soluções já foram pensadas e repensadas, desde os sistemas domésticos de acumulação de água de chuva até as soluções tecnológicas mais complexas. Mas, nesse contexto em que os fenômenos tecem uma teia interconectada de problemas, as respostas demandam esforços coordenados entre o governo, o setor privado e a sociedade civil. E, nesse sentido, a Assembleia de Minas está engajada a cumprir o seu papel institucional com o grau de inovação que a questão demanda e a lei determina. Ao lado de mais de 60 instituições, universidades e lideranças, unindo esforços com pesquisadores do tema, órgãos públicos e entidades, estamos iniciando uma discussão técnica aqui nesta casa, que será ampliada e discutida com cinco encontros no interior do nosso estado, nas regiões norte, noroeste, vales do Jequichon e Mucuri, zona da Mata e sul de Minas, para reunir propostas de ação. Para além de todas as discussões já realizadas na Assembleia, por meio do trabalho diário dos deputados e deputadas aqui, eu quero agradecer mais uma vez pelo trabalho incansável que fazem aqui neste Parlamento, através das nossas comissões temáticas e das audiências públicas e fóruns já realizados sobre o tema, vamos aprofundar a nossa abordagem, tornando-a mais ampla e compartilhada. Ao final deste trabalho, que está sendo de construção coletiva, esperamos receber um relatório contendo diretrizes e sugestões que possam nortear a elaboração de uma agenda para a atuação efetiva da Assembleia, para a convivência com os fenômenos climáticos extremos. Nosso horizonte de atuação abrangerá a revisão de normas vigentes e a elaboração de novas leis e sempre a promoção de novos debates com os setores afetados da sociedade. Queremos reunir também demandas e propostas para o aperfeiçoamento de políticas públicas a serem apresentadas aos executivos federal e estadual, ou mesmo em colaboração com os poderes municipais, que sejam abertos a objetos de fiscalização e monitoramento desta Casa. Sabemos que o estímulo à pesquisa e à inovação para o desenvolvimento de culturas mais resistentes à seca é fundamental na construção de sugestões mais estruturantes e perentes, e não apenas emergenciais. Por isso, quero aqui aproveitar a oportunidade e anunciar que vamos contar de maneira inédita com a parceria com o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, o BHTEC, e aqui eu quero mais uma vez agradecer ao nosso presidente Marco Aurélio Croco, para identificar, selecionar e fomentar projetos de startups que apresentem ideias e iniciativas empreendedoras, soluções científicas e tecnológicas de impacto social para prever, evitar ou minimizar as causas ou os efeitos das mudanças climáticas no território mineiro. Enfrentar a mudança do clima é uma oportunidade, pois significa mobilizar a sociedade para a adoção de boas práticas e políticas mais efetivas. Acreditamos que juntos, como cidadãos comprometidos, líderes responsáveis e defensores do meio ambiente, podemos transformar os obstáculos em oportunidades, construindo um legado de sustentabilidade para gerações futuras. Finalizo, parafraseando o também mineiro Ailton Krenak, filósofo, poeta e ambientalista, que nos convida, com a sua dança das palavras, a pisar suavemente na terra. Que um grito de urgência ecoe em nossas consciências e que este seminário, que iniciamos no dia de hoje, nos mostre que existem outras formas de existir e caminhar no mundo. Que sejamos protagonistas de um futuro possível. E é dessa forma que eu gostaria de fazer a abertura e o início desse trabalho, desse seminário técnico tão importante para a nossa casa. Mãos a obras e vamos iniciar o nosso trabalho. Eu quero apenas explicar rapidamente como vamos fazer a dinâmica hoje. Nós vamos escutar aqui a nossa secretária de meio ambiente, depois o Carlos Eduardo, representando o Ministério Público. Logo após, nós vamos dar início aqui à palestra principal que nós teremos nessa manhã de hoje. Depois teremos a interação de quatro debatedores que já se fazem presentes aqui na nossa mesa. E, após isso, também os deputados presentes estarão também à disposição, poderão fazer os questionamentos, as suas falas também nessa manhã de hoje, para que a gente comece esse dia, esse seminário, de uma forma tranquila, mas também mostrando a todos a importância desse tema. E, na parte da tarde, aí sim começam os grupos de trabalho, os grupos temáticos a se reunirem a partir das 14 horas aqui no Parlamento, no auditório Zé Alencar, para que a gente comece aí. Esse será o primeiro dia, o primeiro momento dessa nossa reunião, mas, ao longo do ano, desse primeiro semestre, nós teremos diversas outras interações, encontros, construções, não só aqui no Parlamento, mas, como eu disse, em outras cinco oportunidades no interior do nosso Estado. Então, por esse motivo, eu quero passar a palavra à nossa secretária de meio ambiente, secretária Marília, para que se faça o uso da palavra. Se quiser fazer daqui ou de lá, fique à vontade. O que você prefere? Pode ser aqui mesmo? Eu acho que vai ser melhor se forcar aquele dia. É, é mais fácil. Muito bom dia a todos e a todas. Cumprimentar nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Tadeu. Presidente, queria iniciar essa fala te parabenizando por essa brilhante iniciativa. É muito importante que a gente tenha, aqui na Assembleia Legislativa, um espaço de discussão para enfrentamento dos impactos que nós já estamos vivendo da mudança do clima. Quando falávamos sobre mudança do clima há algum tempo, parecia algo distante das nossas realidades. E nós temos vivenciado sentido a cada dia que não mais faz parte de um problema futuro, mas de um problema presente, que nós precisamos, de fato, atacar, trabalhar em políticas públicas, em bases legislativas, para que a gente possa mitigar os efeitos do que nós já estamos vivendo, mas também que a gente possa ter um trabalho, uma política pública estruturante para o futuro. Eu, inclusive, deputado, queria, presidente, te dizer que, em 2022, nós encaminhamos, ainda na legislatura passada, e eu tenho agora certeza que, com a sua sensibilidade e liderança, nós vamos conseguir levar à frente uma proposta de projeto de lei, que foi designado o projeto de lei 3966 de 2022, anexado ao 723 de 2015, porque Minas Gerais ainda não tem uma política de mudanças climáticas estabelecidas. Eu tenho certeza que, com a sua liderança e a sua visão, nós poderemos ter esse instrumento legislativo para nos dar a condição de avançar ainda mais das políticas públicas da mudança do clima. Bem, nós, há algum tempo, resgatamos, desde 2022, para ser mais precisa, a agenda do clima como uma agenda central no Estado de Minas Gerais, no governo de Minas Gerais. Fomos o primeiro Estado da América Latina e Caribe a assumir o compromisso da campanha Race to Zero, nos comprometendo à neutralidade entre emissões e capturas de gás de efeito estufa até 2050. Depois desse momento, já estamos fazendo diversas ações práticas. Iniciamos, presidente, e aqui também queria te parabenizar o nosso trabalho, primeiro, entendendo qual que era o problema que nós precisávamos lidar, atualizando o nosso inventário de gás de efeito estufa, e por que eu quero te parabenizar? Porque a composição desse seminário é muito precisa e muito assertiva. Trazer a academia, economia, trazer cientistas, para que a gente possa discutir com base técnica soluções. E nós iniciamos, então, com a atualização do nosso inventário, concluímos no ano passado o nosso plano de ação climática, que já está em execução e em monitoramento constante em várias áreas de governo, porque a mudança do clima não é uma agenda de meio ambiente apenas, é uma agenda intersetorial que impacta na saúde. Nós estamos vivendo agora a questão da dengue, presidente, aqui no Estado de Minas Gerais. Se a gente estudar um pouco, a gente vê que a mudança da temperatura acelera a reprodução dos mosquitos da dengue. Então, nós precisamos ter essa visão sistêmica em todas as políticas públicas para que a gente possa ter, de fato, o nosso plano implementado. E, para além disso, presidente, mais com foco no que você nos traz, os eventos hidrológicos extremos, que é o nosso grande problema e hoje o que a sociedade tem sentido na pele. Estou aqui acompanhada do Marcelo, que é o nosso diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, e do Diogo, nosso subsecretário de Gestão Ambiental. E nós, no IGAM, presidente, estamos trabalhando, finalizando esse ano, o nosso plano de segurança hídrica para o Estado de Minas Gerais. Definimos as bacias prioritárias, e aqui destacar o que foi dito, tanto no vídeo quanto na sua fala, a nossa avaliação de vulnerabilidade à mudança do clima nos demonstra que o norte de Minas e o Jequitinhonha são as áreas mais impactadas do Estado de Minas Gerais. E nós temos que ter soluções concretas, e isso nós estamos trabalhando com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, de infraestrutura hídrica, de integração de infraestrutura construída com infraestrutura verde, para a gente lidar com aquela região que, naturalmente, já sofre muito com a questão da seca, e agora, de uma maneira mais severa ainda, a partir da mudança do clima. E, na perspectiva oposta, as enchentes urbanas que nós estamos vivenciando também nos últimos anos no Estado de Minas Gerais, com perdas físicas, em alguns momentos, perdas de vida, que precisamos, junto com os municípios, numa discussão de uso e ocupação do solo, mas também, junto com o Corpo de Bombeiro e com a Defesa Civil, na ação de prevenção e de resposta rápida para que a gente possa proteger a nossa população. Então, presidente, queria, mais uma vez, te parabenizar por essa iniciativa. Sei que não seria diferente, te conheço há algum tempo, e isso traz para a gente, do ponto de vista de política pública, um alento muito grande de ter a Assembleia junto conosco nessa pauta, para que a gente avance e entregue resultados efetivos para a nossa sociedade. Muito obrigada. Obrigado, secretária Marília, pela participação, pela presença e pelo trabalho que vem fazendo. Quero aqui registrar e agradecer muito a presença do deputado Tiago Cota, que é presidente da nossa Comissão de Transporte aqui da Casa, deputado Ulisses Gomes, líder de um bloco importante dessa Casa aqui também, Democracia e Luta, seja muito bem-vindo a esse parlamento, a esse seminário, deputada Beatriz Serqueira, presidenta da nossa Comissão de Educação aqui da Casa, obrigado pela presença também. Agradecer a presença aqui da representante da Universidade Federal dos Valos de Exxonha e Mucuri, Ellen Lúcia Tristão, da mesma forma, da Larissa Bianca de Souza, representando o grupo de estudos dos povos indígenas de Minas Gerais, da Universidade Federal dos Valos do Jequichonha e Mucuri, do Anderson Alvarenga, representando o Instituto de Ciência Agrária da Universidade Federal dos Valos do Jequichonha e Mucuri, campus UNAI. Quero aqui, neste momento, passar a palavra ao nosso promotor, doutor Carlos Eduardo, para que se possa também fazer as suas palavras no início desses trabalhos. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas presentes. Sr. Presidente, eu gostaria, em nome de Vossa Excelência, cumprimentar a todos aqui presentes na mesa, agradecer o convite e dizer que hoje aqui não se trata de apenas um projeto, um seminário, mas eu vejo aqui um legado. Eu acho que o senhor, com a sua capacidade e visão, iniciam aqui um legado para o povo mineiro. Não tenho dúvida de que esse é o tema atual e é o tema do futuro. Eu queria cumprimentar todos os deputados, queridos amigos e amigas aqui, que eu já tive oportunidade de falar agora há pouco, na pessoa do meu querido amigo Tito Torres, presidente da Comissão de Meio Ambiente, que tem feito um trabalho, presidente, de equilibrista. Para ser presidente da Comissão de Meio Ambiente, tem que ser equilibrista, Tito. Esse equilibrado entre o desenvolvimento, a proteção, a segurança, e o Tito tem feito um trabalho espetacular conduzindo a nossa comissão. É um orgulho tê-lo como parlamentar nessa comissão, Tito trazendo tantos benefícios para o povo mineiro. Queria também cumprimentar a secretária de Estado, Marília, na pessoa dela, cumprimentar todos os membros do SISEMA que fazem do seu trabalho diário, a vocação em defesa do meio ambiente. E também aproveitar, Marília, esse momento público para publicamente fazer um desagravo a vossa excelência pelas ameaças covardes que a senhora enfrentou ultimamente. Nesse Mês das Mulheres, é intolerável que, num Estado democrático, agentes públicos possam sofrer esse tipo de pressão. Então, fica aqui o registro do Ministério Público, a solidariedade a você e a sua família, para que atos como esse não possam ocorrer novamente. E dizer que o Ministério Público, mais uma vez, vai junto com a Assembleia contribuir e participar e também trazer as nossas contribuições para esse importante tema, presidente, me parece que os efeitos das mudanças climáticas serão sentidos, primeiro, pelos mais vulneráveis. E é importante que o Estado de Minas seja o pioneiro nessa iniciativa, na construção de políticas públicas e, sobretudo, de uma legislação que nos permita atuar de uma maneira efetiva, de forma a garantir esse equilíbrio entre a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento econômico do nosso Estado e a segurança das populações. Conte com o Ministério Público de maneira integral e incondicional, porque, de forma integrada, articulada e estratégica, as instituições poderão colaborar, e muito, no futuro do nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Carlos Eduardo, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do nosso Estado de Minas Gerais. Mas eu quero fazer o convite para que se faça presente também, se enche a mesa com todos nós, mais um debatedor que teremos logo adiante, o doutor Marcos Vinícius Poliano, médico sanitarista, mestre em epidemiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador do projeto Manuel Zão, professor aposentado de medicina preventiva e social da Universidade Federal de Minas Gerais. Seja bem-vindo e, por favor, sente a mesa com todos nós. Passo a palavra, neste momento, para o magnífico reitor da Universidade Estadual de Montes Cláudio Unimontes, neste ato e neste momento, representando todas as universidades e institutos federais parceiros desse seminário técnico, e posso dizer aqui que são em torno de dez universidades e institutos parceiros, e o doutor Wagner, o professor Wagner vai fazer o uso da palavra, representando todos eles. Antes, porém, doutor Wagner, eu quero aqui agradecer a presença da deputada Lohana, que se faz presente também nesse importante encontro. Muito obrigado, querida amiga Lohana. Com a palavra, doutor Wagner. Professor Wagner. Bom dia a todos e todas. Satisfação estar aqui com vocês. Parabenizar essa casa da pessoa do nosso presidente, deputado Tadeuzinho, pela iniciativa brilhante de discutir um tema de tão importante relevância. Saudar as deputadas, se me permitem, em nome da deputada Leninha, os deputados em nome do deputado Gil Pereira. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Quero saudar os professores, servidores e alunos da Unimonte e de todas as universidades que se debruçam sobre esse tema, nas pessoas da professora Dora, nossa prorretora de pesquisa, professor Mauro e professor Marcos. Eu fiquei muito sensível quando o deputado Tadeu nos convidou para fazer parte desse importante projeto, dessa importante discussão, e dizer que a academia se preocupa sobre esse tema, especialmente no caso da Unimontes. é algo que nos afeta diretamente, uma vez que a Unimontes está na área de abrangência, o norte de Minas, o vale de Equitinhonha, e são áreas que têm sofrido esse impacto. Duas importantes notícias a esse respeito, deputado Tadeu, que a gente precisa dar. Uma que a Fapemig nos convidou, que criássemos um centro de excelência em pesquisa em determinada área que a Unimontes poderia. E nós não hesitamos quando entendemos que nós tínhamos que criar um centro de excelência no semiárido. Discutir o semiárido, norte mineiro especialmente, e nas mais diversas nuances, desde a questão ambiental, agrícola, mas também social. Então, nós vamos criar esse centro, os pesquisadores já estão se debruçando sobre isso, e eu tenho certeza que nós teremos frutos muito importantes. Outra importante notícia que a gente gostaria de compartilhar com os senhores e senhoras é que o Ministério Público de Minas Gerais, através da plataforma Sementes, a nossa fundação de apoio, a Fadenor, conseguiu recursos para colocar em funcionamento o barco Opará, é um barco que estava há alguns anos sem utilização, e nós vamos colocar esse barco para navegar no Rio São Francisco e fazer pesquisa no Rio São Francisco. E o mais importante, além da pesquisa, de olhar a qualidade da água, olhar o Rio São Francisco, com a participação das comunidades ribeirinhas, elas que vão monitorar para nós, elas que vão mostrar o que elas estão sofrendo com a degradação do Rio São Francisco. Então, parabéns mais uma vez pela iniciativa, conte sempre com a nossa Unimontes. Obrigado, professor Wagner, importante, e agradeço muito a participação também da Unimontes com outras universidades, institutos, nesse importante evento da casa. Quero passar agora para o nosso novo parceiro aqui da casa, a palavra ao Marco Aurélio Croco, diretor-presidente do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, BHTEC, para que se faça também sua participação na abertura deste evento. Bom dia, bom dia, presidente Tadeu, Tadeuzinho, desculpa quebrar o protocolo, mas a gente já foi colega de governo, etc. Então, presidente Tadeu, secretário Amarilha, que em nome da qual eu saúdo todos os demais membros da mesa, senhores presentes, deputados. Bom, eu vou ser rápido aqui, mas eu só queria ressaltar não só a iniciativa que a Assembleia está tendo em discutir, mas ressaltar a importância que tem essa primeira parceria com o Parque Tecnológico e tenho certeza, Tadeu, que é uma parceria inédita para o legislativo brasileiro. Quer dizer, essa parceria que começa desde o ano passado, capitaneada pela presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Beatriz Cerqueira, que desde o ano passado tem buscado aproximar a Assembleia, não só da academia, mas também, principalmente, com os ambientes de inovação, parques tecnológicos, incubadoras e aceleradoras, e que traz nesse primeiro, nessa iniciativa, uma característica para a atuação da Assembleia, que além de discutir e propor, também tem uma atuação local, buscando soluções tecnológicas para a questão climática e não só soluções tecnológicas, mas também soluções tecnológicas que empoderam a economia local, empoderam, criam oportunidades para o empreendedorismo, um para soluções locais, porque esta é uma questão central que a mudança climática e, principalmente, a transição climática tem que enfrentar, que é a possibilidade de uma transição justa. A mudança climática afeta, de uma forma desproporcional, não só regiões que poluem, as regiões que poluem, menos sofrem as consequências da poluição e da mudança climática, mas também a busca por soluções deve passar para não reproduzir nessas regiões os mesmos problemas que têm. Minas Gerais é o estado que sofre mais, o Tadeu já deixou claro aqui, o número de cidades que sofreram, 19 cidades que mais esquentaram no ano passado, sendo dessas 19, 18, no Vale de Equitonha, mas também é o estado que tem as grandes oportunidades e uma importância significativa no processo de transição. É o estado que tem reservas de terras raras significativas e é o estado que tem incidência solar significativa também. Então, nós estamos nos dois lados da moeda. E nós temos que buscar aqui, não só busquemos soluções tecnológicas, não só busquemos soluções para adaptação, para poder enfrentar os efeitos climáticos também, mas também evitar que essas soluções não reproduzam problemas do passado. Lítio é também mineração, nós temos que ter um cuidado para fazer uma mineração justa também, fazendas fotovoltaicas dependem de espaço de terra e nós temos que preocupar que a ocupação de terra também não se gere os problemas sociais. Então, tudo isso está colocado e, mais uma vez, o BHTEC se apresenta. Obrigado pelo convite. O BHTEC é um locus de articulação entre o ambiente acadêmico e o ambiente produtivo e nós estamos aqui para tentar contribuir nessa iniciativa pioneira da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, volto a insistir, de entregar alguma coisa mais efetiva para o desenvolvimento local, além de uma legislação. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Marco Aurélio, Croco, vai ser muito importante essa parceria com a BHTEC, como você, de fato, disse, e talvez a Primeira Assembleia é uma inovação que nós estamos fazendo também aqui nessa casa. Muito obrigado por essa parceria. Quero aqui agradecer a presença da Juliana Nazaré, representando a Universidade Federal de Minas Gerais, Natália Moll, representando o Observatório das Metrópoles da Universidade Federal de Minas Gerais, da mesma forma. Cumprimentar aqui o diretor-geral do IDN, Carlos Alexandre, também que se faz presente. O superintendente da Codevasf, Antônio Romeu Pereira Souto Filho, obrigado pela presença também aqui, órgão importante do governo federal. Enfim, quero aqui, nesse momento, iniciar, agradecer a presença do nosso professor Cleiton, deputado estadual, atuante, trabalhador aqui nessa casa. O delegado Cristiano também acaba de chegar e se faz presente também nesse seminário. Obrigado, caro deputado, por sua presença. Portanto, nesse momento, nós vamos dar início à exposição, às exposições que já estavam previstas aqui nessa manhã de hoje. Então, iniciar com a palestra de abertura da professora do curso de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Itajubá, doutora em Meteorologia pela Universidade de São Paulo e integrante do Grupo de Pesquisa em Meteorologia Tropical da Organização Meteorológica Mundial, Michele Simões Reboito. Tenha a palavra e fique à vontade para utilizar o público, se assim preferir. Com a palavra, senhora Michele. Bom dia a todos e a todas presentes nessa casa. Bom dia aos nossos telespectadores. Eu vou conversar com vocês um pouco sobre o que são as mudanças climáticas, as evidências e as projeções para o Estado de Minas Gerais. Vou dar início agora à reprodução do material. Bom, como eu disse para vocês, a ideia é passar um panorama do que o Estado vem já sofrendo e o que se espera para o futuro. E no final da apresentação, eu vou trazer sugestões para serem implementadas em modo de mitigação e adaptação para a gente tentar melhorar a vida da sociedade. Eu começo introduzindo um pouco da física das mudanças climáticas. Quando tudo começa? Tudo começa com o desenvolvimento da máquina a vapor, lá na primeira revolução industrial. Com isso, a concentração de gases na atmosfera começou a aumentar. Ok, a criação da máquina a vapor, ela foi importante. E quais os impactos disso para a humanidade? A gente sabe que foi o desenvolvimento. A partir daí, nós tivemos um rol em várias áreas no desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma alteração na atmosfera. Quando a gente pensa em injeção, introdução de gases na atmosfera, a gente pode começar pensando no dióxido de carbono, o CO2. Antes e no início da revolução industrial, a concentração desse gás era de 278 partes por milhão, o que a gente chama de PPM. Hoje, a concentração é de 425 partes por milhão. A figura que eu projeto para vocês, o globo com uma estrelinha verde no meio, é onde está situada a ilha de Mauna Loa, onde tem uma estação de monitoramento de CO2, que ela está bem distante dos grandes centros industrializados. E a curva registrada é a que está acima do globo. Nós vemos o quê? Um aumento nessa concentração com o passar do tempo. Comparando o início da revolução industrial e hoje, a concentração de CO2, ela é 50% maior. E o dado de 425 partes por milhão foi o registro do mês de fevereiro deste ano. Aí vem mais uma pergunta. Quais as consequências do aumento da concentração de CO2 na atmosfera? O que vai acontecer? Bom, se aumenta a concentração de gás, que é um gás de efeito estufa, que eu vou explicar daqui a pouquinho, a gente vai ter o quê? Mudança na composição química da atmosfera. Mudando a composição química, a gente vai aumentar o quê? O efeito estufa, que por sua vez vai contribuir para o aumento da temperatura, e isso tudo leva aos distúrbios de tempo e clima, aos eventos extremos. Aí vem a questão para vocês. O que é o tal do efeito estufa que todo mundo fala e todo mundo relaciona com a mudança do clima, aumento de temperatura? O efeito estufa, ele é um efeito natural que existe desde a criação do planeta, desde o aparecimento do planeta, porém, ele é intensificado pelas atividades humanas, atividades antrópicas. Aqui eu vou explicar uma pequena parte de física da atmosfera. A radiação que o Sol emite e chega ao nosso planeta, ela não é absorvida, na sua maior parte, pelos gases na atmosfera. Ela primeiro adentra, aquece a superfície do planeta, a superfície altera essa radiação e reemite. A energia que entra no planeta tem que sair, porque se não tivesse esse balanço, a gente ia ter um superaquecimento. Ok, mas o que acontece? Existem os gases, e estes gases, eles gostam da energia emitida pela superfície do planeta. E essa energia fica na atmosfera e é reemitida para a superfície. Logo, a gente ganha energia diretamente do Sol, quanto da atmosfera que recebe a energia convertida pela superfície. Quanto mais gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, metano, nós vamos ter o quê? Um aumento desse processo de absorção na atmosfera e reemissão para a superfície. É o que mostra essa figura que está sendo projetada. Vocês podem observar no lado, com laranja mais claro, que tem a entrada de energia, a saída e a reemissão para a superfície. Porém, esses processos são mais acentuados no lado onde está o laranja mais escuro. Como eu disse para vocês, é um efeito natural, mas amplificado pelas atividades antrópicas. Se nós não tivéssemos gases na atmosfera, nós não teríamos o efeito estufa. E a temperatura média do planeta seria de menos 18 graus centígrados, o que não é muito agradável para a vida. Já com o efeito estufa, nós temos uma temperatura média de 13,7 graus. Isso em 1900. Se vocês forem observar as medidas e as médias para o período atual, nós estamos com uma média global de 14,8, o que implica no aumento médio de 1,1 graus. Vocês podem pensar, Puxa, 1,1, isso não é nada. Não, isso é muita coisa. Porque não tem regiões, esse aumento não é homogêneo em todas as regiões. Existem regiões que estão aquecendo muito mais do que outras e sendo muito mais impactadas. Isso é um problema. Se é um problema, o que acontece? O que ocorre no nosso planeta se ele estiver mais quente? Aí eu elenquei algumas coisas básicas para a gente. Quando o ar está mais quente, ele tem maior capacidade de manter vapor na atmosfera. E vapor é um gás de efeito estufa também. Se o vapor é um gás de efeito estufa, imaginem as atividades humanas injetando CO2. A temperatura é maior, podendo absorver mais, manter mais vapor d'água, que é outro gás de efeito estufa. Isso gera um efeito de retroalimentação. Maior serão as temperaturas, porque o efeito estufa é intensificado. O que a gente espera, então, aumento das temperaturas e a distribuição das chuvas no globo não são homogêneas. Há regiões em que as precipitações vão aumentar, como no sudeste da América do Sul. Quando eu falo de sudeste da América do Sul, eu falo da região sul do Brasil, falo do Uruguai, norte da Argentina. Na região amazônica, a gente espera redução das chuvas. E tudo isso também atrelado a eventos extremos. eventos extremos de tempo e clima. Por que eu apresento uma interrogação ao lado das palavras tempo e clima? Porque há uma diferenciação. Quando nós falamos de tempo, nós falamos de eventos de curto período. Hoje, se vocês saírem dessa sala e olharem para o céu, a gente está falando de tempo. Se eu quero saber se a próxima estação do ano vai ser mais chuvosa ou mais seca do que a média, que o padrão, nós estamos falando de clima. E em termos de eventos extremos, eventos extremos de tempo são aqueles associados com chuvas muito intensas num único dia. Por exemplo, quando a gente fala de eventos extremos de clima, eu estou falando de uma seca prolongada, estou falando de uma onda de frio, uma onda de calor. Então, nós temos que ter essas palavras, o significado delas, conosco. E tudo isso que eu estou falando para vocês impacta diretamente em quem? Na sociedade. Em toda a sociedade, infelizmente, quem sofre mais são os menos favorecidos, a classe mais pobre. Quero fazer uma analogia aqui com vocês, antes de nós passarmos para as evidências. Suponha que você está doente e tenha febre. A febre vai levar a um aumento da sua temperatura corporal. O seu corpo vai reagir de alguma forma. Dores, dores na cabeça. Para o nosso planeta, o aumento da temperatura, eu considero isso como a febre. E os distúrbios, as alterações, são os eventos extremos. E estes são os mais danosos para a sociedade. Agora eu passo para a segunda parte desta conversa, desta apresentação, que são as evidências e os impactos das mudanças no clima aqui no estado de Minas Gerais. Eu vou fazer uma apresentação focada no nosso estado. Eu vou discutir algumas evidências na temperatura do ar e nos extremos, extremos de ondas de calor, frio, secas e chuvas extremas. Isto vai bem em linha com o que foi apresentado no vídeo que nós assistimos na abertura desta solenidade. Começo mostrando para vocês a curva ou a evolução mensal da temperatura do ar em diferentes anos. O eixo X dessa figura são os meses do ano, iniciando em janeiro e terminando em dezembro. E a curva em vermelho, a mais acima, ela é a média da temperatura mês a mês em 2023. 2023 foi um ano que nós tivemos os registros históricos. Foi o ano mais quente desde que a gente faz as medições no globo de temperatura. Se nós formos comparar a temperatura de 2023 em relação ao período de 1850 a 1900, nós tivemos um aumento, uma anomalia, quando a gente compara um dado período com uma climatologia, a gente chama de anomalia. Essa anomalia foi de 2 graus centígrados. Gente, 2 graus centígrados é muito. Nós falamos hoje que as temperaturas, a média da temperatura do planeta não pode ultrapassar 1,5 graus. Por quê? Porque nós vamos ter efeitos irreversíveis, como o degelo das regiões polares, da Groenlândia. E vejam, em 2023 foi 2 graus mais quente. A gente não pode manter isso pelos próximos anos. E aí vocês devem se perguntar, puxa, ela está mostrando 2023, mas nós estamos em 2024, já passou janeiro, já passou fevereiro. E aí, o que aconteceu nestes meses? Comparem as temperaturas médias no globo no mês de janeiro e fevereiro, foram ainda maiores do que no ano de 2023. Será que essa tendência ainda vai ser observada nos próximos meses? Será que 2024 vai ser um recorde? Provavelmente sim. Nós ainda estamos. Quando nós pensamos no clima, além do aquecimento global, nós temos outros elementos, outros modos de variabilidade. E o fenômeno é o ninho, que é um aquecimento natural, não é causado pelo homem. no Oceano Pacífico, ele ajuda também a aumentar as temperaturas. Como esse evento é o ninho, ainda vai continuar até o início do inverno, provavelmente 2024 seja um recorde nos nossos registros. Itajubá é um município mineiro localizado no sul do estado, ele seguiu o padrão global, a curva em verde é o ano de 2023 as linhas. A chuva está mostrada em barrinhas. Estou olhando para as linhas. A linha verde indica mês a mês a temperatura média e a linha em roxo indica a climatologia, uma média de longo período. Desde julho, as temperaturas no município de Itajubá excederam mais de um grau à média climatológica. E em 2024? Gente, 2024 também está mostrando a mesma tendência. Eu trouxe aqui. Em janeiro, nós tivemos 22,9 graus centígrados de média, enquanto a climatologia deste período é 22,8. Então, tivemos 0,1 de aquecimento. Só que, em fevereiro, o aquecimento foi maior. Enquanto a média climatológica é 22,9 graus centígrados, a média do mês de fevereiro foi de 23. E essa tendência também ocorreu nos outros municípios. Como apresentado no vídeo que nós assistimos, 2023 foi o ano recorde no aquecimento. Estado de Minas Gerais, ele foi um dos mais afetados. Dos 20 municípios mais quentes do país, 19 foram de Minas Gerais e um destaque para a cidade de Araçuaí, que está distante a cerca de quase 600 quilômetros de Belo Horizonte, que no dia 19 de novembro de 2023 registrou a maior temperatura já observada no país, não no estado, no país, que foi de 44,8. Vocês devem estar se perguntando, mas às vezes aparece na televisão que o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro mostra temperaturas de 50 graus. Gente, aqui eles são termômetros não oficiais. Aqui eu estou falando de um dado oficial do Instituto Nacional de Meteorologia. Passando, então, para as ondas de calor. O que são ondas de calor? Essas ondas, elas se devem à estagnação do escoamento atmosférico. O escoamento atmosférico, pensem os ventos. Quando há uma região em que os ventos estão calmos, calmaria, e há predomínio de alta pressão, as minhas figuras coloridas em vermelho querem dizer isso, domínio de alta pressão, você tem uma dificuldade de ocorrência de nuvens na região. quando a gente olha essa informação em imagens de satélite, como mostrado na figura do lado esquerdo da tela, para vocês aqui, vocês observam uma região preta na imagem de satélite, que é a ausência de nebulosidade, ausência de nuvens e chuva. As ondas de calor, então, são devido à estagnação do escoamento e muitos processos ajudam à formação destas ondas. quando nós temos ondas de calor, os termômetros registram temperaturas elevadíssimas. Eu trouxe alguns recortes, algumas notícias da mídia associadas aos extremos para vocês terem a informação. Nesta notícia de 2023, Minas Gerais enfrenta a terceira onda de calor histórica e temperaturas podem ultrapassar os 44 graus centígrados. o Brasil sofreu com nove ondas de calor no ano de 2023. E associado a essas ondas de calor também ao quê? A condições mais propícias para o alastramento dos incêndios. E eu estou falando de incêndios quando a gente vê na vegetação, quando vocês observam na estrada queimadas, a maioria deles, posso dizer que 99,9% não são causados naturalmente, são por intervenção humana. Períodos secos, quentes, estão mais suscetíveis a queimadas. E essas queimadas normalmente são realizadas por intervenção humana. Está aqui o corpo de bombeiros que não deixa, confirma a minha palavra em virtude dos dados que a gente tem. Conhecendo um pouco da dinâmica das queimadas no estado de Minas Gerais. Este é um estudo realizado pelo Grupo de Ciências Atmosféricas da Unifei. Todos os estudos que são do nosso grupo, eu coloquei o símbolo da universidade. Vocês podem ver no canto inferior o símbolo. Os meses com o maior número de queimadas, aqui eu estou chamando de focos de calor porque nós utilizamos informação de satélites e satélites não detectam especificamente a queimada e sim a temperatura em uma dada localidade e nós chamamos de focos de calor. Os meses com o maior número de focos de calor são setembro e outubro. Não é justamente o inverno, é o final do inverno, início da primavera. Por quê? Porque o solo ainda está seco. Embora na primavera inicie estação juvosa, o solo ainda necessita de mais água para ser abastecido. Então, tem um delay entre o inverno e o período de maior número de queimadas. E onde ocorrem essas maiores queimadas? A figura ao lado, os mapas que vocês estão observando, a linha superior, ela é para os meses de janeiro, fevereiro e março. Segunda linha, abril, maio e junho. terceira linha, julho, agosto e setembro. E quarta linha, outubro, novembro e dezembro. Setembro, que está na terceira linha, e outubro, que está na quarta linha, notem que há mais cor avermelhada nas imagens e no setor norte e nordeste do estado. É onde se concentram os maiores números de incêndios no estado. e qual o impacto das ondas de calor para a saúde humana? Eu fiquei bastante feliz com a presença do nosso colega, que trabalha com epidemiologia e trabalha no setor da saúde, porque ele pode discutir mais tarde os impactos destes eventos na saúde. Aqui eu trouxe alguns detalhes, alguns dados para vocês. quando a gente é exposto ao calor excessivo, a transpiração do corpo é excessiva também, levando à desidratação. A gente pode ter exaustão, queda de pressão e inúmeros outros problemas. Existem um hall de estudos publicados em periódicos internacionais, como este da PLOS, que fez uma associação entre as ondas de calor e o risco de hospitalização no Brasil. Então, existem muitos estudos associando ondas de calor e problemas na saúde. Agora, mudando para o tema de ondas de frio. Enquanto eu falei que ondas de calor é uma estagnação na circulação atmosférica, ondas de frio são o quê? Estão associadas com o deslocamento das massas de ar frias, que se deslocam lá das latitudes mais altas, próximas da Antártica e vão migrando para o interior do nosso país. Nesta imagem, embora muitas informações sejam apresentadas, ela mostra a evolução de uma onda de frio. Notem a coloração azul na imagem. À medida que o ar frio vai entrando, ele vai alterando a temperatura das latitudes mais centrais do país. e tornando essas regiões frias. O gráfico que eu mostro, ele não é a temperatura em si da massa, mas a diferença, a anomalia causada pelo ar frio ao entrar numa região mais quente. E quais os impactos das ondas de frio para nós? Para o pequeno agricultor, isso é terrível, porque causa danos irreversíveis em muitas culturas. Nós temos perdas de cafezais, nós temos perdas de frutíferas e prejuízos econômicos altíssimos. Ondas de frio também são problemas de saúde pública. Nós ficamos mais susceptíveis a que as doenças respiratórias. O ar seco e frio, ele favorece a transmissão dessas doenças. Pessoas na situação de rua, moradores de rua, chegam a ir a óbito por causa do frio extremo. Essa notícia que eu coloquei no slide não é de Minas Gerais, mas sim de São Paulo, onde no ano passado nós tivemos vários óbitos de moradores de rua associadas às ondas de frio. Temos que pensar, vejam, eu estou trazendo um rol de informação e mostrando onde as mudanças climáticas estão impactando, impactam as pessoas e situação de rua, os agricultores, não só os grandes, mas os pequenos que são muito prejudicados. Se você gosta de praticar exercício físico, você não vai sair ao meio-dia para fazer uma corrida em um período de onda de calor. Você pode ter um estresse térmico e ir a óbito. Então, são todos problemas gravíssimos. Falando de secas, nós temos secas em diferentes escalas, secas meteorológicas, agrícolas, hidrológicas. A figura na tela, ela exemplifica quando a gente faz os cálculos matemáticos para a caracterização das secas. quando eu falo de seca meteorológica, eu estou falando de uma seca não muito extensa que ocorreu dentro de um dado mês. Quando eu falo de seca hidrológica, são aquelas que se estendem por mais de um ano, como aconteceu na bacia do Paraná. E o que essas secas causam? Bom, gente, temos vários exemplos aqui com relação à agricultura. na bacia do Rio Paraná, o transporte foi prejudicado, o transporte parou. Nós temos também impactos das secas no clima local. O norte de Minas Gerais, ele tem clima semiárido, mas se vocês olharem o inverno, esse mapa, ele mostra a climatologia do índice de aridez para cada estação do ano e o último gráfico no fundo da tela é a média anual. Se vocês olharem para o gráfico marrom, inverno, vocês notam que o norte do estado tem clima árido no inverno. Agora, vamos pensar, já é uma região árida. Se não chover nada, o que acontece com outros problemas associados ao tipo de solo, a topografia, nós vamos ser mais vulneráveis à desertificação. Inclusive, eu trouxe para vocês as notícias de desertificação, tanto no semiárido nordestino, quanto nessa figura que é do Ministério do Meio Ambiente, é um pouco antiga, e eu coloquei setas indicando a região norte de Minas Gerais, nordeste, onde ela é extremamente vulnerável à desertificação. também tem esse estudo mais recente que mostra o extremo norte em cor laranja sendo uma área muito vulnerável. Isso tudo associado a secas. Então, secas, prejuízos para a agricultura, secas causando problemas na desertificação, porque aquela região já é vulnerável e com as secas se torna mais propícia ainda à desertificação. Secas e geração de energia. Nosso país depende muito da geração associada à água, à energia hidrelétrica. E nós tivemos um caso em que a barragem de Três Marias ficou totalmente seca, as turbinas tiveram que ser desligadas, estão secas e problemas na geração de energia. E aí é um caos, porque período seco em geral é quente ao mesmo tempo. acontecendo isso, nós temos mais pessoas usando climatizadores, ventiladores, mais energia consumida, então é uma bola de neve. Problemas associados com a combinação, ao mesmo tempo, ondas de calor e secas. Onde, na região sudeste, a gente tem mais desses episódios? Olhem este mapa, este mapa indica que o setor centro e sudeste do estado, tudo que está em cor avermelhada, são as regiões que mais sofrem, que tiveram aumento desses eventos combinados ao longo dos anos. Chuvas. Agora, vamos passar para o problema com as chuvas. Chuva é um evento extremo de tempo. Chuvas intensas podem causar o quê? Alagamentos. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, na cidade de Itajubá. A figura do meio foi uma chuva muito intensa que nós tivemos em um curto período de tempo. Chuvas e transbordamento e inundação. Aqui é um problema público, porque os menos privilegiados economicamente não têm condições de ter suas residências em regiões seguras. colocam muitas vezes à margem de rios. Só que os rios, eles têm períodos que estão mais secos e um período no ano que eles estão com um volume maior. E é esperado que eles extravasem. A gente sabe. Mas o que acontece? A pessoa não sabe, põe a sua residência lá no período que o rio está mais baixo, o volume mais baixo, quando está no período de cheia, inunda tudo. Então, isso é um problema que nós temos que trabalhar nas políticas públicas de moradia. Moradia e local apropriado, não em qualquer lugar. Outro problema associado com as chuvas intensas são os deslizamentos de terra. Ok, eu sei que tem muita gente com poder aquisitivo que gosta de colocar a sua residência numa região bonita, de montanha e tudo mais. Só que muitos estão morando nessas regiões não porque eles querem os menos favorecidos, porque eles não têm condições. E quando chove, ocorre o quê? O deslizamento de terras, levando a muitos óbitos. Chuvas e granizo. Granizo é extremamente prejudicial para a agricultura, para as infraestruturas e quando ocorre nas estradas, pode levar muito aos acidentes, muitos casos de acidentes. Estou colocando aqui também muitos outros episódios de chuvas extremas no país, não só restritos a Minas Gerais, mas também no município de Petrópolis, que tiveram dois casos, um no mês de fevereiro, e outro em março de 2022. O ano passado, se vocês relembram, o caso do litoral de São Paulo, da chuva que foi recorde no país, 600 milímetros em 24 horas, na verdade, 680. A chuva em Itajubá, no dia 27 de fevereiro do ano passado, que causou aquele transtorno na região da universidade. As fotos que estão sendo projetadas neste slide são em Itajubá e na região da universidade. Ciclones extratropicais severos no sul do país. Nós temos inúmeros relatos e, ano após ano, se vocês fizerem levantamento dos eventos extremos, estes estão aumentando. Agora, eu vou passar para a terceira parte da nossa conversa, que é sobre as projeções climáticas no estado de Minas Gerais. Até agora, eu falei sobre o que é observado, o que é registrado e a gente tem de informação. A partir daqui, eu vou explicar como que a gente obtém as informações para o futuro e o que está sendo projetado. Eu trouxe uma pergunta, diante das evidências das mudanças climáticas, o que podemos fazer para ajudar o planeta? Bom, minha lista de sugestões. primeiro de tudo, a gente usa a ciência para conhecer o que já ocorreu e entender o futuro. A gente pode projetar o futuro também, podemos desenvolver tecnologias para redução de emissões, tecnologias limpas, desenvolver mecanismos para remoção de dióxido de carbono da atmosfera, entre outras. E o mais importante, os governantes, nós, nesta casa, aqui hoje, nós temos que utilizar do conhecimento gerado para quê? Para melhorar a vida da população. Nós não conseguimos frear as mudanças climáticas, mesmo que hoje todo o planeta parasse de emitir. Os gases têm tempo de vida na atmosfera, nós não conseguiríamos reduzir o aquecimento global. Então, nós temos que ter medidas de mitigação e adaptação para poder enfrentar o que vem pela frente, que vai ser pior do que a gente já está enfrentando hoje. Pessoal, para obter projeções climáticas, não é fácil. O trabalho é bem complexo e demanda muitos custos. Primeiro, nós precisamos de computadores de alto desempenho. Ok, temos os computadores. agora, nós precisamos dos cérebros, pessoas que estudam muita física, matemática, computação e consigam representar a complexidade do sistema climático, que eu coloquei uma imagem para vocês, inclusive, vulcão, rios, oceanos, energia chegando, indústrias, carros, plantações. Todas essas informações, os modelos têm que representar. Imagina a complexidade da gente representar esses fenômenos numericamente. E, além disso, nós precisamos de cenários. O que são os cenários? São idealizações do futuro. Nós temos a possibilidade de ser o que? Mais sustentáveis. Emitir menos, poluir menos, destruir menos o ambiente. Mas nós temos também a possibilidade de continuar do jeito que estamos, de mãos paradas, sem melhorar o nosso ambiente. Então, nós temos um cenário positivo, que é um cenário mais sustentável, nós temos aquele cenário mais pessimista, que vamos continuar emitindo, e o que vai acontecer? Então, quando nós utilizamos modelos para fazer projeções para o futuro, nós temos que considerar os cenários. Um cenário mais otimista, um mais pessimista, e produzir um leque de informações para que nós podemos fazer as tomadas de decisão. Como eu disse, é uma ciência extremamente cara. Os computadores usados para isso são caríssimos. Eu trabalho com essa parte, o professor Benedito trabalha, nossos equipamentos ficam... Eu fiz o professor Benedito, que está aqui também nessa casa. Nossos trabalhos dependem de recursos que a gente consegue via projeto, mas se tornam obsoletos muito rápido, é bem complicado. As prefeituras, o setor público pede a informação para a gente, mas muitas vezes a gente não pode passar a informação porque a gente não tem os equipamentos necessários para gerar os produtos. E existe uma estrutura organizacional no globo para nós fazermos as projeções e termos resultados mais eficientes. Todos aqui conhecem, já sabem que existe o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC. O IPCC, ele não paga cientistas, todo mundo que trabalha, trabalha de livre vontade, de cortesia, juntando as informações produzidas no globo sobre o clima. Só que para ter essas informações para o IPCC, é necessário ter saída dos modelos numéricos sobre o futuro. Para não ter uma desordem no conhecimento, existe um grupo chamado CEMIP, que é o Couple Model Intercomparison Project, que ele organiza o quê? Os protocolos para rodar os modelos climáticos. estes modelos, eles têm uma resolução de 100 quilômetros, um ponto de grade aqui, mais 100 quilômetros, um ponto de grade. A gente não consegue representar as características locais da região e estudar o clima da região. Aí a gente vai para outra técnica, que é o Statistical Downscaling ou Dynamical Downscaling, modelos com ponto de grade mais refinado, mais próximos uns dos outros. Mas também existe um grupo internacional que cria os protocolos para a geração destes dados, destas simulações, que é o CORDEX. Eu faço parte desse grupo. Estes dados gerados são disponibilizados em plataformas de acesso público. mas não pense que você vai conseguir utilizar essa informação. É bem complexa e precisa também de pessoas especializadas para trabalhar a informação. Quando eu falo para vocês de resolução horizontal, eu estou pensando numa rede. É como se fosse um pescador. Se ele utiliza uma malha muito larga, ele não vai conseguir fazer o quê? A pesca. O peixe vai passar lá pelo buraco da rede. Agora, se eu coloco uma rede mais refinada, uma rede mais potente, eu consigo pescar, eu consigo capturar a informação. É o que a gente faz para a atmosfera, para projetar o clima. Primeiro, a gente tem que ter a informação que não é tão refinada. A partir daquela informação, a gente alimenta os modelos que têm um poder maior. o que a gente tem, então, nessa cadeia extremamente complexa. Eu não vou conseguir apresentar tudo que eu trouxe para vocês. Meu tempo está terminando. Eu acho que quando eu fiz as apresentações, teste, em Itajubá, eu falei muito rápido, aqui eu tentei falar mais tranquilamente para vocês. então vai faltar um pouco das projeções, mas eu gostaria que vocês tivessem esse conhecimento que ter projeções do clima futuro é uma tarefa extremamente complexa. Existem grupos que pensam nos cenários, que são os SSP Narrative. Esses cenários são escritos matematicamente e passados para os modelos atmosféricos globais, que é o globinho ali em amarelo na imagem. Esses modelos liberam informações. Imagem preta. Dessas informações, nós já podemos ter mapas globais indicando as tendências, como, por exemplo, a temperatura do ar, que é o mapa do globo que eu mostrei abaixo. Só que para uma dada bacia, para uma região localizada, eu não consigo usar essa informação dos modelos globais. Eu preciso de uma informação regionalizada. Aí a gente utiliza outras técnicas climáticas, outros modelos, e aí nós temos, nós pescamos o nosso peixe, que na minha analogia aqui, é capturar as informações climáticas de um dado local. Eu teria essa parte da apresentação para mostrar para vocês, que é o que a gente espera para o Estado de Minas Gerais nas próximas décadas, os resultados todos pautados em modelagem numérica, e não apenas em um modelo, em vários modelos, mas a apresentação estará disponível para vocês e no período da tarde a gente pode discutir. Vou falar brevemente. Temperatura do ar para o futuro, chegando no final do século, a temperatura no Estado pode chegar a mais de 6 graus centígrados acima do que já é hoje. A precipitação, nesse lado da tela, os quadrinhos em vermelho indicam onde está a região sudeste do Brasil. Para o verão, a gente espera nas próximas décadas aumento da chuva e do inverno para a primavera, redução da chuva no Estado. Eu vou passar por estes aqui para ir para a parte de agricultura. Os mapas mostram, neste caso aqui, a evolução das áreas aptas ao cultivo do café. O último mapa no setor, no fundo da imagem, nós temos somente uma pontinha em laranja indicando a área apta ao cultivo do café no clima futuro. Isso com aumento de temperatura na casa de aproximadamente 6 graus centígrados. Outro estudo mostrando a mesma informação para o cultivo do café, plantio de oliveiras. o verde indicam as áreas aptas ao plantio. Indo para o final do século, que é a última linha da imagem, vejam que o verdinho se concentra no sul do Estado, sendo a área que vai estar apta a este plantio. Frutíferas, mesma coisa, as frutíferas de clima temperado vão reduzir, as áreas aptas ao cultivo vão ser reduzidas também e mudando. Isso aqui seria dengue, tá, gente? Dengue no futuro vai, a região sudeste vai estar mais suscetível a casos de dengue, é um mapa do lado direito. E vamos para a parte de energia. O Estado de Minas Gerais, ele não é apto à geração de energia eólica, porque os ventos são fracos. entretanto, para a geração de energia fotovoltaica, ele é muito promissor e no futuro, esse mapa com o borrão vermelho no fundo, que é a estação de setembro, outubro, novembro, período de 2080 a 2099, ele mostra aumento de energia fotovoltaica. Esse é um trabalho em preparação pelo meu aluno de doutorado, em breve a gente já vai estar com a publicação pronta. concluindo, eu concluo aqui com vocês dizendo, nós temos muitos impactos na saúde, na economia, na energia, e esses impactos nós temos que pensá-los, porque daqui para frente vão ser pior. Eu pulei os slides dos extremos, nós vamos ter maior número de chuvas extremas, maior número de dias com chuvas extremas e mais volumosas. problemas com o que? Deslizamento de terra, inundações. E o que a gente pode fazer? Recentemente saiu um estudo da Lancet que eles propõem esta figura, é um rol de sugestões para ser trabalhado nas cidades, trocar a fonte de energia das indústrias por fontes limpas, ter transporte público de qualidade, incentivar o uso de bicicletas. São várias medidas que a gente pode implementar. Eu trouxe isso para a gente poder discutir à tarde as medidas que podem ser realizadas, inclusive eles fornecem essa tabela, não era intenção minha ler a tabela aqui mesmo, tá gente, estou passando rápido, mas é uma ferramenta que nós podemos utilizar durante as discussões nos grupos à tarde. Terminando então, lembrando que dia 22 de março é o dia mundial da água e 23 de março o dia meteorológico mundial, são dias para a gente refletir sobre a água e a atmosfera. Este é o site da meteorologia, do curso de ciências atmosféricas, onde tem os produtos de queimadas, de monitoramento do rio Sapucaí, entre outros, inclusive das projeções climáticas, é o local onde vocês podem utilizar para conseguir informações. E muito obrigada pela atenção e desculpem se eu tive que pular uma parte, mas é que normalmente eu sou uma pessoa que fala extremamente rápida e hoje eu tentei aqui ser mais despassa. Obrigada. Obrigado, senhora Michele, muito importante a apresentação, claro que preocupante, especialmente essa parte final da apresentação, demonstra ainda mais a necessidade de todos nós nos envolvermos, conversarmos, aperfeiçoarmos e trabalharmos para que a gente tente amenizar os problemas futuros. Muito obrigado por sua participação e agora nós vamos passar para a parte dos comentários, dos comentaristas que nós convidamos também sobre essa discussão, começando pelo senhor Bernardo Campolina, vice-diretor do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciência Econômica da UFMG, para que ele possa fazer os seus comentários. Antes do senhor Bernardo falar, eu quero agradecer a presença do deputado Ricardo Campos, aqui, grande amigo também, muito envolvido nessa pauta, obrigado pela participação, agradecer a presença da Lady Van Frazão, representando o Instituto de Ciências Agrárias do Campos Avançado UFMG de Montes Claros, do Benedito Cláudio, representando o Instituto de Recursos Naturais da Universidade Federal de Itajubá, da mesma forma, a Ana Carolina, representando também o curso de Ciências Atmosféricas de Itajubá, Raul de Magalhães, representando aqui o curso de Geografia da nossa PUC Minas, Flávia Viegas, representando a FIENG, Henrique Soares, representando também a FAENG, obrigado pela presença. Com a palavra, o senhor Bernardo. Eu queria começar agradecendo ao deputado Tadeu Martins Leite, a essa casa, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, em nome de quem eu cumprimento os demais colegas de mesa aqui, as demais autoridades presentes. Eu acho que já foi dito aqui por vários colegas aqui de mesa, várias apresentações, em especial a apresentação da professora Michele, da urgência do tema, dessa discussão, da importância dela. Eu acho que isso está mais do que evidente, mais do que claro para todos nós aqui presentes. A minha fala vai focar, vai olhar um pouquinho sobre os efeitos econômicos das alterações climáticas, que algumas delas já estão colocadas aqui, já estão evidenciadas aqui, mas que nós precisamos avançar, inclusive, para mensurar essas perdas ou os dilemas que elas, essas perdas, porque não são apenas perdas, mas ganhos que elas vão gerar. Vou começar para o setor que talvez é aquele que chama mais atenção, que é o setor agrícola. Tem uma tese de um aluno nosso que estimou perdas agrícolas entre 3,5 e 8 bilhões de reais por ano com as mudanças climáticas em curso. Claro, são cenários, mas eu acho que isso chama, nos coloca um alerta para essas perdas. Do ponto de vista econômico, eu acho que é preciso ter em conta, e o setor agrícola é aquele onde isso surge talvez com mais ênfase pela natureza do setor, pela necessidade que o setor tem, tanto da chuva quanto do sol. Então, as mudanças climáticas afetam muito o setor agrícola, mas nós precisamos olhar também e pensar que as mudanças climáticas afetam a atividade econômica de uma forma geral. Não apenas a agricultura, mas o setor de serviços, o setor comercial, todo ele será afetado pelas mudanças climáticas em curso. Então, quando a professora falava aqui anteriormente, as enchentes que param ou interrompem uma cidade, ou o excesso de calor que demanda mais energia, mais ar-condicionado, afeta custos, afeta, exige de uma série de outros setores industriais, inclusive. Então, a primeira questão que eu trago aqui para reflexão é da necessidade de olhar como é que as mudanças climáticas em curso vão afetar diferentes setores econômicos, criando oportunidades, como bem o professor Marco Aurélio colocou aqui. Então, seja, há uma oportunidade sendo gerada aí para que soluções sejam pensadas e propostas, inovações sejam feitas, tanto para mitigar, mas como para pensar em alternativas e uma outra matriz econômica, uma outra dinâmica econômica. é também preciso estar atento para um outro aspecto, essas perdas e os eventuais ganhos que essas oportunidades podem gerar, ou vão gerar, ela afeta de forma diferente, diferentes camadas da população. Então, ou seja, ter um recorte também do ponto de vista das populações, como é que as diversas populações e atividades econômicas serão afetadas, é importante nesse sentido. É claro que uma parcela da população que experimenta restrições de renda ou exerce atividade em determinados setores, será mais afetada. O outro recorte que eu acho que é importante, e isso também já foi explicitado aqui, é que longe de serem homogêneas, os efeitos das mudanças climáticas vão ser bastante heterogêneos. E aí, quando eu estou falando de heterogêneo, eu estou falando do ponto de vista das regiões do Estado. O Sul vai ter impactos muito diferentes daqueles observados no Norte e Nordeste do Estado. Claro, a gente sempre pensa o Vale de Jequitinhonha como a região semiárida, mais, mas é também aquela população que é mais resiliente a lidar com uma seca mais extrema. Então, ou seja, como aprender, o que a gente pode aprender e como é que a gente precisa olhar esses efeitos em termos regionais. já foi citado aqui anteriormente os efeitos de ondas de frio ou de calor sobre o sul de Minas, gerando perdas para a cafeicultura ou gerando perdas para outras atividades econômicas. Então, o recorte regional é importante. E eu vou chegar, e não apenas regional, mas também local. Os espaços urbanos e as cidades e regiões vão ser afetadas de forma diferente de acordo com a sua geografia. O horizonte, que está situado numa região de relevo extremamente acidentado, sofre muito com chuvas intensas. Regiões que estão em áreas mais planas vão sofrer efeitos diferentes. Onde é que eu quero chegar com isso? soluções pensadas ou propostas para o semeado não serão adequadas, por exemplo, para a zona da Mata Mineira ou não serão adequadas para uma região extremamente urbanizada como a região de Belo Horizonte, por exemplo. Ou um Triângulo Mineiro, que é uma área de cerrado. Então, os impactos sobre a agricultura do cerrado também serão muito distintos. Isso me leva ao meu terceiro ponto dos meus comentários, que remete à necessidade, reconhecendo a importância dessa discussão, da necessidade de estudos e de planejamento. Planejamento para pensar políticas públicas, não apenas no curto prazo, não apenas olhando para a mitigação, mas também pensando a médio e longo prazo. E aqui eu acho que cabe uma reflexão sobre como é que o Estado brasileiro, e aí eu digo o Estado brasileiro enquanto instituição, precisa colocar esse tema dentro da sua agenda. Isso não pode ser uma agenda de governo, isso deveria ser uma agenda de Estado, de médio e longo prazo, que perpassasse governos ao longo do tempo. Eu acho que essa questão é extremamente importante, porque, senão, nós vamos ficar aqui simplesmente propondo soluções de curtíssimo prazo e as políticas públicas sofrem descontinuidade e, no caso da questão climática, isso é extremamente grave, se nós estamos pensando numa transição, transições múltiplas, a questão climática mais a transição energética que também está aí colocada, que é ou pode ser, deve ser tida, vista como uma oportunidade, a questão da transição para uma economia verde. Como é que o Brasil pode e vai aproveitar essa oportunidade? Mas isso não vai se dar num espaço de dois anos, nem de quatro anos, talvez de uma década, que exigirá pensar o planejamento e ação não apenas do Estado, mas da compatibilização de políticas públicas sobre diversas escalas. Eu falei do setorial, eu falei do regional, mas é preciso pensar diversas áreas e temas. Então, pensar a transição, a mudança climática hora em curso, vai exigir ou exige de nós uma reflexão sobre planejamento que precisa ser colocada na agenda. Planejamento enquanto instrumento, não apenas de curto prazo, mas de médio e longo prazo, onde inovação, empreendedorismo são elementos chaves, mas que articule diversas políticas setoriais, educação, política de ciência e tecnologia, setor privado, sociedade civil, mas também saúde, mas também a questão da política fiscal e tributária, dos incentivos, como é que essas coisas todas estão e precisam ser articuladas em múltiplas escalas. Por quê? Porque nós não vamos conseguir lidar com a mudança climática do semiárido mineiro com uma mesma política que perpassa ou atende todo o Estado. Ela precisaria ser flexível o suficiente para entender que o Estado possui múltiplas realidades, múltiplas, vai ser afetado de formas muito diferentes. Já me chamaram aqui a atenção para o meu tempo, então eu queria começar a minha fala chamando a atenção para esses aspectos, os ganhos e as perdas econômicas sobre diversos recordes. eu agradeço e parabenizo a Assembleia e, em nome do deputado Tadeu, o evento que eu acho que é de suma importância. Obrigado, professor Bernardo, muito importante a sua intervenção, os seus comentários sobre esse tema, essa parte, e quero convidar também para participar com seus comentários, a senhora Ana Paula Melo, assessora de sustentabilidade da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, para que faça o uso da palavra. Fica à vontade. Fizeram daqui ou de lá, fiquem à vontade. Bom dia a todos. eu gostaria de agradecer aqui o convite, deputado Tadeu, em cumprimento a todos na mesa, a todos os presentes aqui de forma presencial e também àqueles que acompanham online. Muito providencial esse tema, e principalmente aqui a fala do professor Bernardo, que me antecedeu, citando explicitamente que o setor mais vulnerável às mudanças climáticas é o setor agrícola, setor agropecuário, e de fato é. Minas Gerais é um estado com características agropecuárias muito marcantes e tem visto ao longo dos anos alterações climáticas, a questão dos eventos extremos, seja por secas prolongadas, chuvas irregulares, excesso de chuva, granizo, geadas, e todas as suas consequências que ele falou aqui, que ele trouxe para nós um pouco. Eu trouxe aqui alguns slides, mas para ilustrar um pouquinho aqui a minha fala, se puder, por gentileza. Passo aqui. Então, para poder ilustrar um pouquinho, em 2021, teve uma lei que incluiu 84 municípios na área de atuação da Sudene. Estou vendo aqui o doutor Carlos teve essa inclusão. Desses 84, 81 foram municípios mineiros. Olha os impactos. No período de seca, na verdade, no período entre setembro de 2023 e ontem, isso foi atualizado na data de ontem, nós tivemos aí, dados da Defesa Civil, 176 municípios com decreto de situação de anormalidade. Tivemos aí, olha aqui, setembro até ontem, que, em tese, se a gente considerar as médias, seria a época chuvosa, não seria exatamente a época seca, mas, por exatamente a ausência dessas chuvas, no período correto em que elas eram esperadas, teve essa situação desses decretos por estiagem. E 289 no ciclo anterior, 2022, 2023, relacionando, 289 decretos de anomalias, de situações críticas, devido ao período do chuvoso anterior. Então, isso tem se tornado cada vez mais frequente e abrangido um número cada vez maior de municípios, o que torna, é claro que, a população está crescendo, o número de pessoas afetadas por essas questões cresce também, naturalmente, mas, isso demanda também políticas públicas, um plano de gerenciamento dessa questão das mudanças climáticas e das questões hídricas, foi citado aqui pela Marília o plano de segurança hídrica, o plano de ação, o PLAC, o plano de ação climática, mas também o plano de gerenciamento de secas, precisamos ter políticas para, de longo prazo, para questões de estrutura mesmo necessária, mas também de ações emergenciais. Precisamos trazer essas duas vertentes. E aí, só para ilustrar, só notícias lá no nosso portal do sistema FAENG, e aí são sempre notícias, gente, não é apenas saiu na mídia, são notícias voltadas para o produtor rural. Tivemos aí notícias ligadas aos eventos extremos, seja de extrema seca, seja de geada, seja de granizo ou de inundações por excesso de chuva, tivemos uma série de notícias relacionadas a crédito rural, ações emergenciais, ações planejadas, você vê aí, as perdas que foram geradas, congeadas no café, eu não vou repetir, porque isso foi até falado aqui pelos que me antecederam, e aí temos essa profusão de situações. Se a gente falar de granizo, por exemplo, não muito longe da gente, se a gente pensar coisa de dez anos atrás, era raro a gente ver falar de granizo, agora praticamente está normal, todo ano tem. então, o que a gente tem visto? Essas situações de anomalias que se prolongam no tempo com uma intensidade maior, tem gerado inundações, geadas, seca, granizo, ondas de calor, irregularidades nas chuvas, e isso eleva o preço da energia, o custo de energia, porque aí acionam-se as térmicas, isso gera anomalias, alterações nos ciclos das culturas, por exemplo, nós estamos tendo colheita do café agora, quando deveriam ser em maio, por quê? Porque a presença ou não da água no momento em que ela é necessária, associada à questão da temperatura, tem afetado o ciclo das culturas, isso aconteceu também com o feijão, com a soja, isso tem gerado consequências na própria produtividade desses cultivos, e no timing também, isso gera perdas de produtividade, perdas de produção, com isso, você tem aumento de preços de alimentos, preços dos produtos, agrícolas, você tem, aconteceu agora recente, no norte de Minas, um êxodo mesmo, um abandono de áreas por produtores da agricultura familiar, porque não conseguiram controlar ali aquela situação dos impactos da seca extrema. Então, tem todo um efeito dominó, tem todo um efeito dominó. E aí, o professor Campolina falou aqui dos efeitos econômicos. Então, existem esses efeitos econômicos, se você tem queda de produção, você tem queda de divisas para o Estado, para o país, você tem o efeito para aquele produtor em específico, que deixa de ter aquela renda da família dele, você gera consequências em relação ao emprego, porque se você não tem renda, você não consegue gerar emprego. se o preço dos alimentos sobe, você alcança uma maior parcela do seu orçamento familiar com a compra de alimentos. Você tem que tirar alguma coisa, alguma coisa fica prejudicada. O que é? Educação? Saúde? Alguma coisa fica prejudicada. Então, eu acho que a questão da cesta básica, dos alimentos, se isso altera em alguma coisa, se isso altera nas famílias, você gera uma série de alterações, eu diria até que em todos os ODS. Sem alimentos na mesa de cada um de nós, não dá para imaginar. Não dá para imaginar, inimaginável. Com o alimento caro na mesa de cada um de nós, alguma coisa vai ficar prejudicada, ou algumas coisas vão ficar prejudicadas. E aí, para produzir alimentos, evidentemente, você precisa de água, você precisa das condições certas, do manejo adequado, de tecnologia, de inovação, e é isso que o setor agropecuário está trabalhando muito. Muita tecnologia, inovação, assistência técnica e gerencial aos produtores. Atuamos também na questão das ações emergenciais, aquelas necessárias. Tivemos, toda vez que tem aí, geadas, situações que prejudicam a produção, requerem ações emergenciais, voltadas ao crédito, a outras situações. Agora, para além de trabalhar junto ao produtor rural e essas políticas necessárias ao produtor rural, eu queria trazer também alguma informação do setor agropecuário. O setor agropecuário no Brasil foi o primeiro setor, a gente tem a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que é lá atrás de 2010, 2009, 2010, agora eu não me lembro certinho o ano, já tem um tempo, 2010. E o setor agropecuário foi o primeiro a responder, justamente porque é o primeiro a ser afetado, é o mais vulnerável da sociedade. então foi o primeiro a responder com o plano setorial de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, que foi o plano ABC, que agora, nesse início de década, foi revisitado, foi alterado, melhorado para o plano ABC+, trazendo tecnologias, trazendo tecnologias tanto de redução de emissões de gases de efeito estufa, como também situações de adaptação às mudanças climáticas tão necessárias. E aí eu coloco o foco na adaptação, porque temos responsabilidade, a FAENG assinou o Race to Zero também, temos responsabilidade e comprometimento com relação às ações de reduções de emissão, mas precisamos também da adaptação. Por quê? O próprio Brasil e outros países em desenvolvimento, estão em condições muito diferenciadas dos países que emitiram ao longo de décadas e que se desenvolveram, os chamados países desenvolvidos, se desenvolveram, emitiram, dizimaram aí as suas florestas, os seus recursos naturais, e restou aí aos países em desenvolvimento ter que se adaptar. Ou seja, por mais que a gente faça e faça e faça, e é nossa responsabilidade fazer para redução de emissões, nós não vamos conseguir fugir daquilo que é emitido por outros países. Pega uma China, se a China dá um respiro, já afeta o mundo inteiro. São questões muito diferentes. Nós somos um mosquitinho no mundo das emissões de gás de efeito estufa. Então, por mais que a gente faça em termos de redução de emissões, nós precisamos muito trabalhar a questão da adaptação às mudanças climáticas. O Brasil é um grande player mundial na questão da produção de alimentos. O cafezinho que tomamos agora mesmo, na Europa, no mundo, a cada cinco xícaras de cafezinho tomado no mundo, uma é daqui de Minas Gerais. Então, a gente tem responsabilidade e a gente tem comprometimento e a gente precisa de políticas públicas, precisa da sociedade entender que a não produção de alimentos ou a qualquer queda de produção de alimentos nosso, e aí eu volto para Minas Gerais, afeta o produtor, a família dele, a sociedade, o Estado, cada um de vocês afeta a todos nós. Então, quando a gente fala afeta o setor A ou o setor B, quando você afeta a agricultura, você afeta toda a sociedade. Eu queria chamar isso mesmo para a atenção de todos e trabalhar aí. A gente teve aí em 2021 84 municípios que foram incluídos na região da Sudene, já falei isso aí. O Conab estimou 24,2 milhões de toneladas abaixo do obtido na safra anterior da produção em Minas, no Brasil, desculpa. temos aí essa planilha com vários produtos, algodão, arroz, feijão, milho, soja, sorco, trigo, em situação de queda de produção em virtude dessas anomalias e precisamos ter políticas públicas para trabalhar isso. Porque, senão, a gente fica, como foi mencionado aqui, fica entrando, saindo, rodando no mesmo ciclo, que é, a gente chama atenção para a situação dos eventos extremos, a seca, etc., começa a chover, todo mundo esquece. Aí volta de novo a preocupar quando o problema aparece de novo. Volta a esquecer quando chove. Então, isso para dizer que a gente precisa de planejamento de longo prazo com infraestrutura, reservação de água, tudo, políticas de crédito, todas as políticas necessárias e também precisamos de planos de curto prazo. Planos porque sabemos que vamos ter a próxima seca, sabemos que vamos ter a próxima inundação, a próxima geada, o próximo granizo. É inevitável, sabemos que vai acontecer. Então, temos que nos planejar para isso. Então, é isso, gente, que eu queria trazer um pouquinho aqui para vocês, muito rapidamente, e ter certeza de que todo mundo vai sair daqui pensando e com isso na cabeça. Afetar a produção de alimentos é afetar cada um de nós, sociedade como um todo. Obrigada. Obrigado, Ana Paula, pelos seus comentários. Obrigado, mais uma vez, pela presença. Comentar aqui e agradecer a presença da Eliane, da Fetaeng, da Simone também, do Conceia. Nós temos vereadores presentes da Câmara de Indianópolis, de Almenara. Enfim, obrigado. Agradecer a presença do deputado Alencar da Silveira Júnior, que se faz presente também nesse encontro. Passou por aqui também o ex-deputado desta casa e deputado federal hoje, Rogério Corrêa. Muito obrigado também pela presença. E agora nós vamos passar a palavra para a senhora Cléia de Fátima, engenheira agrônoma, representante da articulação do Semiárido Mineiro e do programa Convivência com o Semiárido. Fique à vontade para também fazer os seus comentários. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer pelo convite em nome da Asa Minas. Para nós é muito importante estar nessa construção aqui junto com a Assembleia, porque são questões que vão, que nos faz refletir sobre os nossos agricultores, nossa população, uma vez que eu sou a pessoa que venho daquela cidade que foi mais quente que é Araçuaí. Então, nós queremos muito estar fazendo parte dessa construção junto com a Assembleia. O Semiárido Brasileiro é um dos mais populosos e chuvosos do mundo. São 1.477 municípios e 11 estados do Brasil, que envolvem Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul do Norte, Sergipe. Cerca de 28 milhões de pessoas vivem no Semiárido. o que equivale a 12% da população do Brasil. É um número bastante representativo. 62% em zonas urbanas e 38% em zona rural, que a maioria são pequenos agricultores e agricultoras. A articulação do Semiárido, ela trabalha nesses estados, que é a ASA, nos projetos de sementes, captação de água de chuva por vias cisternas. O Semiárido Mineiro compreende as regiões do Norte de Minas, Vale do Jacitinhonha, Noroeste de Minas, Vale do Mucuri, do Rio Doce, em 209 municípios. É caracterizado por longo período de estiagem. Como que é o nosso semeado? A gente tem uma estiagem de até oito meses, depois chove, só que essas chuvas são muito irregulares. Então, ela tem essa caracterização. A grande questão da região é a mal distribuição das chuvas. Então, as chuvas não são bem distribuídas, elas chovem um pouco, passa daqui um mês, volta a chover novamente. Então, o que torna importante é que os agricultores da nossa região trabalhem com as questões de armazenamento de água. Eu falo agricultores porque toda a população sofre com a questão da seca ou das chuvas extremas. Mas os agricultores, eles que têm o maior problema de armazenar água para a produção e água para beber. Água de qualidade, não só água, mas água de qualidade para consumo humano. A articulação do semiárido é uma rede, ela se propaga e põe em prato, inclusive, através das políticas públicas, o projeto político de convivência com o semiárido. Ela é formada por mais de 3 mil organizações, que é a ASA, a articulação do semiárido, da sociedade civil e distintas naturezas, sindicatos, ONGs, igrejas evangélicas, igreja católica, todas essas organizações fazem parte da articulação do semiárido, da articulação do semiárido, que é a ASA. Atualmente, são 50 organizações cadastradas e aqui eu trago um gráfico onde mostra que 48% dessa organização está na veia do Jaquitinhonha e 48,7% está no norte de Minas. Então, a ASA, a Minas, se compõe essa grande articulação, ela está dividida no seguinte território do norte de Minas, do Vale do Jaquitinhonha. 33,3% formam a ONG com personalidade pública. Então, ela é formada, como eu disse, por ONGs, sindicatos, igrejas evangélicas, associações, educação do campo contextualizado, que são as EFAs. Então, são várias organizações que formam a articulação do semiárido. As ações da ASA, elas estão pautadas, principalmente, na cultura de estoque de água. Por quê? Porque nós temos chuva por um período de tempo e um outro período de tempo bem maior, a gente não tem chuva. Então, os agricultores, as famílias, elas precisam armazenar água. E ela é pautada também no estoque de alimentação para os animais, na questão do feno, estocar água, estocar alimento para garantir que na época da escassez tenha água e os alimentos em abundância para serem consumidos. Então, é a partir dessa visão que as tecnologias de captação e armazenamento de água para consumo humano, ao lado das escolas rurais e para a produção de alimentos, tem grande importância dentro dessa estratégia. Então, a gente busca trabalhar a estratégia de captação de água de chuva para, na época da escassez, as famílias terem acesso a essa água. O P1MC, que é o Programa Um Milhão de Cisterna, ele é um programa de mobilização social que ele visa, busca construir cisternas de captação de água de chuva de 16 mil litros para as famílias consumirem na época de escassez. É água para beber, para lavar folhagem, para lavar as verduras, não é uma água usada para fazer limpeza da casa ou uma água usada para outro evento que não seja para consumo humano. Em Minas Gerais, 300 mil pessoas já foram beneficiadas com essa tecnologia social. Então, só em Minas, 300 mil pessoas receberam uma cisterna de captação de água de chuva para beber e para cozinhar. Essa cisterna é colocada junto com o telhado da família. Quando vem a época da chuva, a família deixa a primeira água cair, espera um tempo e aí, quando lava o telhado, ela coleta essa água e durante o período de escassez, as famílias fazem uso dessa água. Através de mais de 80 mil cisternas, já foram construídas em Minas, para essas 300 mil, mais de 80 mil cisternas, só em Minas Gerais. O P1 mais 2, que é o programa uma terra e duas águas, o que ele propõe? Ele propõe a construção de cisternas de captação de água de chuva, seja a cisterna calçadão, cisterna enxurrada, tanque de pedra, para captar água, para produzir o alimento, água para irrigação. Então, o P1 mais 2 significa uma terra e duas águas. Então, faz-se necessário que a gente trabalhe com as famílias, o quê? A questão do acesso à terra, porque nós sabemos que um dos grandes problemas da população, dos agricultores da nossa região é não ter terra para trabalhar. Às vezes, tem terra, mas a terra não é o suficiente para dividir entre a família, para que eles consigam produzir o suficiente para a família naquela terra. Então, quem tem a cisterna de água de chuva de 16 mil litros, recebe a cisterna de captação de água de chuva de 52 mil litros, que é uma cisterna calçadão ou uma cisterna enxurrada, que é colocado nos quintais das famílias. E aí, as famílias fazem uso para irrigar as plantas, para irrigar os quintais e para dar água para os animais beberem. Cerca de 14 mil tecnologias foram construídas em Minas Gerais nos últimos anos. Então, a gente consta com um número de 14 mil tecnologias que já foram construídas dessas cisternas de 52 mil litros para molhar, para irrigar plantas e para dar aos animais. O projeto Cisterna na Escola também está presente em Minas Gerais, que seria a construção de uma cisterna de 52 mil litros na escola, para que a escola tenha acesso à água também. Então, 52 mil, 600 escolas rurais já receberam essas cisternas e que é muito importante que as escolas também tenham esse acesso à água por meio dessas cisternas. Para ampliar a proposta de convivência com o semiárido, a ASA lançou em 2015 o programa Sementes no Semiárido. O que seria o Sementes no Semiárido? O Sementes no Semiárido é um programa que faz com que o agricultor colhe a semente que ele plantou e guarde essa semente para que ele possa usar no ano seguinte. Assim, ele tenha mais autonomia, uma autonomia maior em ter a sua semente para plantar, não fica dependente das grandes empresas, não fica dependente de comprar a semente que não é a semente que eles chamam a semente da gente, então ele não compra a semente transgênica, a gente constrói o banco de semente para a família, faz a capacitação com as famílias para que elas tenham as sementes para plantar no ano seguinte, seria chamada as sementes criolas. Ainda temos um grande desafio pela frente, que é o desafio de universalizar o acesso de muitas famílias de trabalhadores e trabalhadoras, o acesso a algo para consumo e para a produção de alimento. Então, ainda há um árduo caminho pela frente, porque a gente sabe que nem todas as famílias ainda conseguiram adquirir essa cisterna para armazenar água. Então, esse é um caminho que a gente ainda tem que estar trilhando para universalizar o acesso de muitas famílias à água. Os programas e as tecnologias sociais devem ser políticas públicas do Estado e não do governo. Por isso, a inclusão no orçamento estadual é fundamental e necessária. já foi falado pelos nossos companheiros aqui bastante sobre as mudanças climáticas, que é o aumento da temperatura, seca, tempestades. Nós vivemos tudo isso também no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas. Nós convivemos com essa questão das mudanças climáticas. Então, já foi bem falado, não precisa nem estar citando aqui. O semiárido mineiro sofre com a crise climática, com a má distribuição de terra, que é a estrutura fundiária. Nós sabemos que as famílias não possuem a terra para produzir, então, eles sofrem com essa crise de estrutura fundiária. A invasão do nosso semiárido pelo agronegócio, nós temos que estar dialogando sobre isso também. Recentemente, nós temos no nosso Vale do Jequitinhonha uma questão que divide muito opiniões, que é a chegada do lítio na nossa região com muita força. O vale vem sendo chamado até Vale do Lítio. E aí, nós questionamos se, para muitas pessoas, é geração de trabalho e desenvolvimento. Mas nós sabemos que, atrelado a isso, vem muitos outros problemas, como a poluição sonora, poluição do ar, poluição dos recursos hídricos, as famílias que, às vezes, têm que deixar suas terras e vendem para essas empresas. Então, nós temos dialogado muito sobre essa questão no nosso Vale. Bom, eu queria agradecer o que eu tinha para falar para vocês. Até aqui, meu tempo já esgotou, não é? Obrigada a vocês. Obrigado, senhora Cleia, engenheira agrônoma, representante aqui da articulação do Semiárido Mineiro, do Programa de Convivência com o Semiárido. Obrigado por seus comentários, por sua exposição. Quero aqui agradecer a presença também da EMATER, no Vitório, aqui da EMATER. Também agradecer aqui o Pedro Ribeiro, da CEAPA, também, importante, e obrigado pela presença neste nosso seminário. E, para finalizar os comentários, eu quero convidar para que faça a sua apresentação o senhor Marcos Vinícius Poliano, médico-sanitarista e coordenador do projeto Manuelzão, o FMG, para que fique à vontade também para que se faça a sua apresentação. Bom dia, acho que é bom dia ainda a todos e a todas. Satisfação estar aqui, quero cumprimentar o deputado. Eu quero fazer até uma menção, viu, deputado, que o som me remete a uma época boa da minha vida, você não vai nem saber por quê, mas seu pai tinha um programa no rádio, chamava Boca no Trombone, em Montes Claros, e eu fazia internato rural e eu ouvia o teu pai, acho que você nem, ainda era projeto ainda, mas, só para recordações, é interessante, como que a vida dá ciclos e talvez por isso eu queira me remeter a isso. Já fui mais otimista com a civilização. Digo que 25 anos de projeto, eu já ouvi muitas histórias, muitas promessas dessa casa e de outros, e eu fico muito preocupado com o roteiro que a gente está escrevendo. porque é um roteiro, nós estamos escrevendo esse roteiro. Eu quero até mudar um pouco o foco, porque a gente fica pensando em mudança climática como se o clima fosse um trem abstrato. Nós estamos numa crise civilizatória, não é do clima, não é. Se a gente continuar batendo em temperatura, nós vamos bater no lugar errado, porque a temperatura está no planeta. como disse a professora, isso aqui foi formado, só para ter ideia de tempo, nós temos um planeta de 4,5 bilhões de anos. Você sabe o que é a nossa história nesse trenzinho aqui? É nada. 4 bilhões para fazer isso aqui. A Terra, do jeito que ela é hoje, esses continentes que a gente acha, Europa, Ásia e tal, isso foi formado a 140 milhões. Olha, surgiu a 4 bilhões para ter esse cenário, levou um tempo para chegar a 140 milhões de anos. Nós estamos acabando com esse planeta em 200 anos. 200 anos de história, tanto é que hoje, a colega deve saber muito bem, o tempo geológico que é considerado hoje antropoceno. Por quê? Não é mais uma força geológica. A força que está destruindo o planeta chama a humanidade. me chamaram aqui para o debate, eu não quero bater palma, eu quero dizer do inferno que nós estamos programando, e juntos. Porque, se eu perguntar, todos aqui, todos falam muito bem, todos são sustentáveis, todos aqui. Se eu perguntar, o setor, ah, nós somos sustentáveis, não sei quem nós somos sustentáveis, todos nós somos. mas, em 2015, nós fizemos o Acordo de Paris. A professora, muito bem, só estamos aumentando a temperatura. Ué, meu amigo, então nós estamos fazendo alguma coisa errada, ou então nós estamos ensando, ou eu estou vivendo um mundo que é diferente de vocês. Porque, imagina que eu sou médico, a professora lembrou, e um dos parâmetros que eu tenho para exatamente evoluir a doença, é a temperatura. Imagina que qualquer mãe aqui, eu sou médico, fala assim, olha, pode ficar tranquila, a temperatura está aumentando, mas a saúde do seu filho está bem. Quem vai acreditar nisso? Gente, nós estamos vivendo uma insanidade. Se nós continuarmos nesse roteiro, porque todo mundo diz que está fazendo a sua parte, mas nós estamos aí. Então, está, essa palavra mitigação me dói muito. Como se a gente pudesse mitigar o planeta. Gente, nós não temos esse poder, não. Nós só somos parte disso aqui. A gente destrói o bioma, destrói o ecossistema, destrói rio, e quer que tudo funcione. Não vai funcionar. Não vai. Isso é igual um ser humano, isso é um sistema integrado. O que é o clima? Por exemplo, a água que chega aqui vem da floresta amazônica, tem um rio voador. Quem vai controlar esse trem? É decreto? Vamos fazer um decreto, meu amigo, manda água, não manda água. não funciona se a gente não entender que nós somos muito poucos, nós fazemos parte de uma natureza complexa, sistêmica, integrada, nós não vamos sair. Nós estamos, a professora lembrou aqui, pegando minha área, nós estamos com epidemia. Gente, nós estamos com mais de um milhão de dengue no país. Antigamente, o mosquito da dengue só transitava com a dengue. Hoje, ele transita com chikungunya, com zika, e agora já apareceu no Rio de Janeiro o oroche, que é um outro vírus na Amazônia. Aí você fala, mas como é que é? Ué, você vai tirando o mato. É uma busca, todos os animais, igual a nossa espécie, tentam se adaptar. Você acha que os animais também não fazem uma mudança climática? E estão estudando lá como se adaptar. Eles se adaptam. Então, nós estamos fazendo um mundo insano. E vou ser franco, nós não vamos mudar nada. Nós não vamos, como dizem, não adianta querer fazer omelete sem quebrar ovos. não adianta. Então, se a gente não tiver, vou citar a nossa região aqui, nós temos o Estado de Minas Gerais, de mata original, nós não temos nem 8% do território. Nos últimos anos, nós perdemos aí no Brasil inteiro 18% do cerrado brasileiro. então, Ana, lá do setor da agricultura, é lógico, esses sistemas são importantes para a agricultura. Não adianta achar que destruir o cerrado e botar a planta no lugar funciona do mesmo jeito. Não funciona. Nós estamos vivendo uma seca subterrânea. Por quê? Acaba a água na superfície. Sabe a solução de todo mundo aqui? Os deputados devem fazer isso com muito. Precisamos de poço lá no norte de Minas, lá no Araçal I, naquelas bandas todas. Aí nós vamos para o fundo, abaixa o lençol, complica o sistema, porque você não tem recarga. E nós vamos fazendo um ciclo absolutamente vicioso e sem saída. Até as nossas áreas de reserva, deputado, que são áreas de preservação, nós tivemos que lutar aqui para a preservação do Rola Moça, que era já uma unidade de conservação. Eu não estou falando de novas, não. Eu estou falando de resistência para não acabar com o Mona, com acabar com a Serra do Curral, que são áreas. É preciso, gente, aqui eu não estou querendo ser... Posso ter um tempinho aqui só para acalmar os espíritos? Uma vez nós trouxemos um indígena lá do Mato Grosso, quando tinha festival de inverno em Diamantina, e o motorista foi pegar e ele no aeroporto. Pegou ele no aeroporto, levou para Diamantina, quando chegou, lá naquela beleza da serra, chegando em Diamantina, ele mandou o motorista parar. Aí o motorista parou, ele desceu do carro, olhou para aquela coisa maravilhosa, ficou quieto, quieto. Aí o motorista ficou preocupado, falou, o senhor está passando mal? Aí ele falou assim, não, deixa eu explicar. É porque eu cheguei, mas estou esperando o meu espírito chegar. que você vai numa rapidez tão nas coisas, que tudo para nós é para ontem, e a gente deixa de contar aquilo que é essencial para a nossa vida. Eu fico muito preocupado quando falo economia verde, oportunidade. Eu vou falar para vocês, a oportunidade é a gente fazer economia ecológica, salvar o que resta do planeta. Não é desmatar mais, não é criar mais, nós temos que tentar entender que sem água, ar, biodiversidade, nós não somos nada. Somos nada. E eu quero falar isso de coração limpo, sem nenhum, aqui sem nenhuma preocupação de estar ferindo aquele ou aquele, mas de dizer da verdade, gente. Então, se a gente não criar, e aí eu já quero propor, nós temos que criar algumas agendas aqui na casa. Eu não quero falar mais em agenda verde, que tudo vai, até pintar a parede vira verde, tudo vira agenda verde. Então, assim, nós temos que criar uma agenda preservação de bioma, deputado. O senhor que é do norte, o senhor sabe, o Vale de Jequitinhão, não é, doutor Jean? Nós temos que criar ainda aquilo que nós podemos salvar, porque isso é reserva ecológica, ambiental, para a gente enfrentar o futuro que a gente desconhece. A professora aqui falou muito bem, nós temos um monte de computador tentando imaginar o que vai ser o futuro. Agora, do jeito que nós estamos fazendo, haja computador, não temos como prever, não, nós estamos acabando com tudo. Então, assim, vamos criar realmente, eu quero parabenizá-lo, e quero que essa agenda avance, para a gente criar aqui na casa uma agenda para a preservação de biomas, uma agenda para as questões urbanas, que temos que melhorar a cidade. Teve até, há pouco tempo, uma reunião mundial, no Penuma, para dizer que modelo de cidade que nós vamos fazer. E nós temos que ter uma cidade mais verde, uma cidade que concreta tudo, tampa tudo, quanto é rio, e depois não quer inundação, meu amigo, me ajuda. Se achar que a água vai fazer o quê? Vai subir? Não tem jeito. A gente cria as próprias armadilhas que a gente constrói. A gente pensa que nós podemos fazer um mundo melhor e melhor mesmo, e quebrando o ovo, sim. Olha, meu amigo, isso aqui não dá, essas regiões são áreas de reserva de sobrevivência para a nossa espécie, para o nosso futuro. É como se a gente recebesse. E outra coisa, para quem é cristão aqui, a gente fica pensando sempre miticamente que o paraíso é alguma coisa lá para cima. Paraíso é isso que nós herdamos, o planeta Terra, meu amigo. É o nosso paraíso. Se nós destruíssemos esse paraíso aqui, não só nós não vamos ter futuro, quanto a nossa geração não vai ter futuro. Então, eu acho que se a gente criar essas agendas de preservação de bioma, que a Casa realmente aprove a cada ano coisas significativas nesse sentido, de uma agenda com as cidades para ver outros modelos de construção, uma agenda para a preservação e revitalização dos rios verdadeiramente de Minas, para que a gente possa enfrentar as nossas, como é que eu vou dizer, os nossos próprios fantasmas, que a gente os cria e depois a gente não quer enfrentar. Vamos enfrentar, não vamos ter medo, não. Vamos dizer que nós somos capazes disso. E eu chamo todo mundo aqui, mineração, agricultura, Estado, mas vamos conversar sério. Não vamos dizer que vão fazer de conta, que vão fazer, que nós não saímos. Isso só está nos levando para o abismo. Então, é isso. Muito obrigado. Vamos lá. Obrigado, Tomarcos Vinícius. Obrigado por sua participação. E eu ainda sou otimista e preciso da sua energia e do seu otimismo também para que a gente possa dar sequência nessa agenda tão importante aqui nessa casa e no nosso Estado de Minas Gerais. E é nessa forma de política que eu acredito. Eu acho que todos, mesmo que pensemos diferentes, temos que sentar a mesa e tentar construir um caminho igual e melhor para o nosso Estado, para o nosso país. Então, eu quero agradecer muito todos os debatedores, comentaristas que participaram aqui dessa parte da manhã. Nós estamos chegando na hora do almoço, mas gostaria de perguntar aos deputados o que se fazem presente, se querem fazer alguma intervenção. Começar com a deputada Leninha, que a gente vai pedir depois o deputado Tito Torres, que é nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente. Deputada Leninha, nossa primeira vice-presidente da Casa, fique à vontade. Obrigada, gentileza do nosso deputado Tito Torres. Eu queria cumprimentar o presidente, em nome dele e também toda a mesa diretora desta Casa, mas também os que aqui vieram nesta manhã, seja para apresentar as questões, debater, mas também os que aqui vieram de várias entidades públicas, privadas, organizações. Eu acho que essa Casa, ao enfrentar esse debate, que é um debate importante para todos nós, traz para Minas Gerais uma responsabilidade que não é só nossa da Assembleia, mas nós devemos liderar um processo junto com os outros pares para fazer os enfrentamentos necessários que nós vamos fazer para minimizar, como disse o nosso amigo debatedor, o último, Poliano. quando a gente trata das mudanças climáticas, muitos nos falam que são mimimis, que são coisas que nós estamos inventando. Eu venho do semiárido, construí a articulação do semiárido por mais de 20 anos, de uma região que, de fato, a gente sabe da distribuição irregular das chuvas, da penúria daquelas comunidades que são abastecidas por calpipa, mas também, ao mesmo tempo, das contradições de um padrão de desenvolvimento que traça tudo isso que nós estamos vivendo, como enfrentar essas mudanças com o desenvolvimento do Estado altamente dependente da mineração, com o desenvolvimento econômico do Estado altamente ligado aos grandes empreendimentos, inclusive de reflorestamentos, substituindo o Cerrado, a Mata Nativa por grandes extensões de eucalipto. Então, é um debate sério que precisa ser encarado, não dá para a gente todo ano de seca profunda, como foi o ano passado, foram nove meses de chuva no ano passado. Então, o povo perdeu roça, perdeu lavoura. E são coisas que a gente aprendeu ao longo dos anos que a seca não se combate, nós precisamos conviver com esses efeitos, mas essa convivência, ela precisa ser encarada com mais seriedade, com ações não só preventivas, mas estruturantes, duradouras. Então, eu penso que nós, com os eventos que nós vamos fazer pelo interior afora, o Norte, o Vale, o Noroeste, o Sul de Minas, que sofre também com as geadas, eu acho que esses eventos vão possibilitar, inclusive trazer o conhecimento tradicional daqueles que vivem o dia a dia neste ambiente. A academia é importante, os gestores são importantes, mas os agricultores familiares, os camponeses, camponesas que vivem nesta região, devem ser ouvidos neste evento interiorizado que nós vamos fazer. e eu creio que ao final desse ciclo nós teremos, pelo menos, sinais de prospecção de futuro para pensarmos num ambiente que seja realmente compatível com a nossa presença, mas principalmente com o direito à natureza, que é um projeto eleito nessa casa de mil há muitos anos e que nós não conseguimos avançar, porque há conflitos de interesses e, acima de tudo, nós precisamos construir essa melhor política, ouvindo esses interesses, mas, acima de tudo, nos responsabilizamos por aquilo que virá no futuro. E eu penso que é um debate também que cabe aos gestores públicos e municipais. Queremos cidades saudáveis, felizes, sustentáveis, cidades que consigam enfrentar esse processo da questão hídrica, mas da economia, mas, acima de tudo, do futuro que nós queremos deixar e queremos viver com aqueles que virão aqui, depois de nós. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Leninha, obrigado por sua participação e pelo trabalho que faz aqui nessa casa. Deputado Tito Torres, tem a palavra para o presidente da nossa Comissão de Meio Ambiente. Fique à vontade. Bom dia, senhor presidente, convidados. Serei bravo, viu, presidente, mas não poderia deixar de falar nesse momento. Parabenizando, vossa excelência, pela iniciativa desse seminário importante, tema que venho discutindo como presidente da Comissão de Meio Ambiente desde o ano passado. e ouvimos falas importantes, sabemos que teremos mais eventos para debatermos isso. Parabenizar a TV Assembleia pelo vídeo que foi feito, impactante, foi um vídeo pesado. Isso é... E a realidade, esse vídeo tinha que passar realmente em rede nacional para que a gente possa realmente demonstrar a realidade que nós estamos vivendo. Em nome da secretária Marília também, cumprimentá-la. Fizemos uma votação importante o ano passado, que foi a regulamentação do FIDRO, Fundo dos Recursos Hídricos, que a gente está ansioso para que a gente possa estar executando esses recursos, recuperando nossos rios, aumentando o saneamento básico do Estado. O doutor falou muito bem que nós, se não tivermos pulso e agirmos, nós vamos continuar no caminho que a gente está. Então, se a gente não mudar essa história, o fim está aí, por breve. Então, a gente tem visto coisas climáticas, situações climáticas que nunca vimos no nosso país, a gente tem visto agora nesses últimos anos. Então, a resposta está vindo rápida e, se nós não modificarmos e não mudarmos, a gente não sabe até quando vamos continuar. Então, um grande abraço. Parabéns, presidente. Obrigado, deputado Tito. Parabéns também pelo trabalho que vem fazendo à frente da nossa Comissão de Meio Ambiente. Deputada Beatriz Serqueira também quer fazer o uso da palavra. Presidente da nossa Comissão de Educação aqui da casa. Acho que ainda é bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, presidente. Um bom dia a toda mesa. Eu quero trazer a minha saudação a esse importante processo iniciado hoje com o seminário temático. Acho que a Assembleia Legislativa, sobre a presidência de Vossa Excelência, assume um protagonismo importante, essencial, para chamar a sociedade a um debate coletivo e comum. O Papa Francisco já dizia, a deputada Leninha, cumprimentá-la como nossa vice-presidenta, da nossa responsabilidade em cuidar da casa comum. Porque, quando nós vimos ali a crise climática em Minas Gerais, ela não atinge todas as pessoas de forma igual. Tem um recorte de raça, tem um recorte social, tem um recorte de gênero. Então, nós precisamos, inclusive, compreender como a crise climática chega nos nossos territórios, como que a destruição do modo de vida das comunidades tem acontecido, como a violação de direitos tem acontecido e como essas comunidades são silenciadas e vivem violências extremas. Então, acho que esse lançamento, nesta manhã, no plenário, nos chama a um grande processo. Porque a luta para a defesa das nossas terras, não é, professor? Ela tem sido exaustiva de nós termos que convencer ou resistir, eu acho, a melhor palavra, de que a Serra do Curral não pode ser destruída o que ainda resta dela. De que minerar a Serra do Brigadeiro coloca a segurança hídrica e alimentar de uma região enorme sobre risco. De que a Serra da Moeda precisa ser protegida. De que o nosso cerrado precisa ser protegido. Então, acho que são desafios importantes e, ao termos, de que nós não queremos novos rompimentos de barragens que assassinam o nosso povo, destrói as nossas bacias. Então, nós temos uma grande oportunidade, mediada e protagonizada pelo nosso presidente, de pensar, repensar os nossos territórios e protegê-los e cuidar do nosso povo e proteger cada território e proteger as nossas águas para que nós consigamos viver com dignidade e que essa vida em dignidade não seja para um pequeno grupo, mas que seja para todas as mineiras e para todos os mineiros. Então, conte comigo. Não sei se isso é bom ou não, mas conte comigo. Nesse desafio para que nós possamos avançar na proteção dos nossos territórios, das nossas serras, para a diversificação da matriz econômica do nosso Estado. Paralelo a esse importante seminário, o presidente da Assembleia autorizou um fórum que vai construir uma política estadual de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. e aproveito para cumprimentar a parceria da Assembleia Legislativa com o BHTEC, os parques tecnológicos, são pautas importantíssimas para a gente. E quero finalizar desejando que nós tenhamos um excelente processo de construções coletivas na defesa dos interesses do povo de Minas Gerais. Que nós aceitemos esse desafio coletivamente. Parabéns, presidente. Obrigado, deputada Beatriz, deputada muito atuante, que faz um importante trabalho aqui. E finalizando, o deputado doutor Jean Freire também quer fazer uso da palavra. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Bom dia, senhor presidente. Seu nome cumprimento toda a mesa. e parabenizar e agradecer por estar trazendo essa temática e tantos outros para essa casa. Eu não poderia deixar de falar. Olha, tanto o tempo que eu estava aqui, quanto pouco tempo que eu saí ali para dialogar um pouco com minha amiga, companheira de tantas lutas, Janaína, a palavra jequitinhonha foi dita várias vezes aqui. e então eu falei, tenho que falar um pouco jequitinhonha de onde eu vim e para onde eu vou daqui a pouco, todas as quintas-feiras. Para onde a nossa companheira Teca, chamaram Cléia aí, mas é Teca, deve estar indo também, veio de lá e vai, faz um trabalho belíssimo lá. mas eu estava ali ouvindo, eu procurei o seu telefone, colega médico Poliano, eu procurei o telefone e não achei, Poliano, eu procurei o seu telefone na minha agenda e não achei na hora para lhe mandar uma mensagem ali, eu pedi a minha assessoria e o seu telefone, não, não mandei a mensagem, não iria mandar antes. Mas eu vou passar o telefone. Não, mas eu já tenho aqui, mas ela me mandou, mas você já estava fazendo a fala na hora que eu vi, pelo seguinte, eu estava ali conversando com a Janaína, imaginando ali, eu estou querendo estar na cabeça do Poliano para saber o que ele está pensando que ele vai falar. Eu estou no meu terceiro mandato, no meu primeiro mandato, nós criamos a Comissão Extraordinária das Águas e eu nunca vou me esquecer de uma pergunta que você fez. E eu vou, me permita repetir a todos aqui. Levante a mão quem já tomou banho em um rio. Levante a mão. Agora, levante a mão para aqueles que tomou banho em um rio na sua infância, se o rio que você tomou banho há 10 anos, há 15, há 20 anos, há 30 anos atrás, é o mesmo rio hoje. Se é o mesmo rio, se está na mesma condição, levante a mão. Você lembra que você fez essa pergunta? A resposta foi essa. Tem 12, tem 10 anos, Poliano, que você fez essa pergunta. talvez tenha alguém aqui que tenha tomado banho exatamente naquele momento que você estava fazendo. E a resposta é a mesma. Eu estava ouvindo as apresentações e muito boas, uma se soma a outra, e acho que é importante isso mesmo. E pensando o seguinte, o problema está aí, muito nessa linha que o colega Poliano falou. O problema está aí, nós sabemos. como foi dito muito o Jequitinhonho aqui, basta ir lá, basta frequentar lá, basta frequentar o Norte, Montes Claros, para saber e entender o problema. Todo governo que inicia o governo, todos eles, todos, desde quando eu estou aqui, falo governo executivo, pega e vai, não é diferente com as outras regiões, vamos fazer um plano de desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonho. Eu estou querendo um dia trazer os planos de desenvolvimento, colocar tudo aqui. Foi plano até falar chega. Eu costumo dizer que nós estamos cansados de ser estudados. Nós precisamos é estudar. Estamos cansados de ser estudados. Ver que a maior temperatura, parece que alguém disse aqui, do Brasil, mas parece que foi a maior temperatura do mundo. Saiu nos jornais, a maior temperatura do mundo, uma cidade em Minas, Araçuaí, e outra, me parece, na Austrália. é engraçado, a maior temperatura do mundo veio da cidade, que é a que mais produz lítio no Brasil, do local que tem a maior monocultura em extensão de eucalipto da América Latina. Tem a maior, a segunda maior represa de alteamento da América Latina é a maior monocultura em extensão de eucalipto. Tudo isso, e a retirada do lítio e tudo, serve para quê? Para quem está servindo? Aqui eu vou me recorrer. O professor Cleito, o deputado professor Cleito, já não está aqui agora, ele sempre recorre a Eduardo Galeano nas vias abertas da América Latina. Na página 85, a mineração deixou para o Brasil o quê? Construiu igrejas em Portugal, indústria na Inglaterra e buracos no Brasil. É bom usar esse microfone, porque aqui eu tenho a possibilidade de expressar o que eu penso realmente, e fica registrado. O que o lítio vai deixar para o Vale de Cichonha? Igrejas, acho que não vão construir mais. Vai deixar buracos, no Vale de Cichonha, indústria na China, Estados Unidos, em outro lugar, talvez uma indústria de bateria, em Araxá, talvez, fiquei sabendo aí há poucos dias dessa possibilidade. E o que vai deixar realmente para o Vale? Sem dialogar com os agricultores, com as agricultoras, com as comunidades quilombolas, indígenas, sem deixar legado. Então, essa é a região que está mais quente. Então, o que realmente nós precisamos fazer? Poliano, você é médico, e a medicina cuida de pessoas. A política também cuida de pessoas. E você faz um papel ainda mais. Quantas vezes eu presenciei você na porta dessa casa, tentando dialogar com colegas deputados, para que não passassem alguns projetos de leis para nós. Então, eu também quero deixar uma proposta para que nós possamos fazer uma agenda propositiva. O senhor presidente tem sempre pautado em algumas temáticas, o mesmo das mulheres, votar projetos de leis para as mulheres, para que nós possamos, durante esse seminário, presidente, pautar projetos que cause sobre essa temática. Aqui, Leninha, V. Exª lembrou ali para mim, a Janaína pediu para que eu lembrasse aqui também, o projeto de lei de sua autoria, que nós somos coautores, que institui a política estadual de combate e desertificação e mitigação dos efeitos da seca em Minas Gerais e das outras providências, que está na Comissão de Justiça. Presidente, um grande abraço, gratidão. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, deputado doutor Jean, pela palavra, pelo trabalho feito aqui, líder da minoria nessa casa. Eu achava que ele seria o último, mas deputado Alencar pediu para finalizar a nossa manhã de hoje, deputado decano aqui dessa casa, então tem a palavra o deputado Alencar da Silveira. Boa tarde, agora já é tarde. Só para finalizar, presidente, vou lembrar o seguinte, eu tenho, estou no meu décimo mandato, oito aqui dentro dessa casa. O meio ambiente é discutido já há 30 anos, mas a gente vê que ele fica travado. e eu estou aqui agora para lembrar o seguinte, nós temos nesse mandato um jovem na presidência que está colocando uma pauta e está encarando as coisas com seriedade, batendo com todos os problemas que a gente está tendo em Minas Gerais, de meio ambiente, de economia, de educação, tudo de frente. A casa mudou dos últimos 20 anos para cá. e hoje eu vejo que nós temos projetos importantes que estão caminhando e estão andando. A gente que conhece boa parte do mundo e o sistema, o sistema, vamos colocar, o cuidado que é feito com o meio ambiente no mundo inteiro, a gente trouxe algumas coisas aqui na casa e a casa para. É interesse daquele ou daquele grupo. Eu acho que isso tem que acabar. Temos que sentar, olhar e não deixar tanta interferência aqui dentro. Estava falando com o Tito, quando a gente lembra de Taiwan, onde nem mesmo o lixo da sua residência você não pode colocar ele. Você não pode colocar ele no chão. O bombeiro, o bombeiro não, o caminhão de lixo passa às 18 horas e 20 minutos e às 18 horas e 20 minutos está todo mundo na porta do prédio para entregar o lixo. A gente vê todo o sistema no Japão que toda água de chuva ela é aproveitada. Toda a água aproveitada. A gente está vendo que está na hora de a gente voltar com o calçamento. O que acontece com o Belo Horizonte hoje? Qual é o maior pedido que eu tinha quando eu era vereador lá em 88, quando eu comecei? Ô, vereador, o senhor tem que me arrumar um calçamento. Aí colocava o calçamento. Agora, o senhor vereador, você tem que me arrumar um asfalto. E era colocado o asfalto. E depois do asfalto era o quê? O quebra-mola. É desse jeito. Nós temos que lembrar que hospital, na porta de hospital, não pode ter asfalto. Na porta de hospital, por exemplo, tem que ter um calçamento. calçamento. A pessoa saiu de dentro do hospital, traz o que for, na hora que chega ali, na hora que ela pisa, ela deixa alguma bactéria, não sei, vamos lembrar assim, e vem a chuva, no asfalto fica ali. Agora, se tiver todo ele calçado, vai para a terra, vai para a terra. Nós temos que lembrar que tem que voltar a pensar nisso. E nós temos projetos que nós trouxemos da Califórnia, com relação ao lixo também, que é um exemplo para o mundo inteiro. E coisas como essa, projetos como esse, que nós vemos que parou na casa, mas tem que andar, não é, Bia? Tem que andar. Tem que parar e vai andar, porque nós temos um presidente hoje, uma mesa de leitura, uma nova oposição, um plenário que é repleto de mulheres, um plenário que é repleto de novos pensamentos que está fazendo a coisa andar. Quero parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa de buscar no interior, de sair dessa casa e buscar em cada grotão de Minas Gerais o que realmente está acontecendo. Só tenho que parabenizar a Vossa Excelência e essa casa, esse mandato. E o Tito falava, como é que são as coisas, do vídeo da TV Assembleia. Eu não posso falar que eu criei a TV Assembleia quando todo mundo, ninguém tinha internet, não tinha nada, era uma TV a cabo que passava aqui na porta. Eu subia nesse tribuno e falava assim, vamos fazer uma televisão e mostrar o que a gente faz aqui dentro para a população ver. Hoje, a TV Assembleia é um sucesso e nós estamos indo para o mundo inteiro através da internet. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Alencar, deputado experiente dessa casa. Obrigado a todos os participantes. Como eu quero agradecer muito a Cleia de Fátima, o Bernardo Campolina que aqui esteve, a Ana Paula Melo, Marcos Vinícius Poliano, a Michele Reboita, agradecer muito a presença da nossa secretária de meio ambiente, Marília. Obrigado mais uma vez. Quero agradecer também o nosso magnífico reitor da Unimontes, Wagner Santiago, da mesma forma o Marco Aurélio Cruco também da BHTEC. Enfim, todos os presentes, deputados e deputadas que passaram aqui por esse manhã de muito conhecimento, mas também que nos chamou muita atenção com a urgência que precisamos dar sequência nesse tema. Agradecer. Na parte da tarde iniciarão, obviamente, as discussões dos grupos temáticos. Então, portanto, eu quero aqui agradecer mais uma vez a todos, convidar os representantes das instituições presentes a participarem da primeira reunião de trabalho dos grupos temáticos do semiárido técnico que lançamos agora. Essa reunião vai acontecer no auditório de Alencar, logo mais às 14 horas. Portanto, a presidência encerra a reunião e convoca as senhoras deputadas e senhores deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada e para a reunião especial também de hoje às 19 horas, destinada a homenagear a neonatologia da Santa Casa de Belo Horizonte pelos 50 anos de sua criação. Muito bom dia a todos nós e vamos iniciar o nosso trabalho. Obrigado a todos.